Sim, então, a gente fez imunoprecipitação que poderia trazer, talvez, de moléculas que tivessem microvesículas também. A gente, naquele experimento que eu mostrei, que a gente pega o meio condicionado e imunoprecipita com anticorpo anti-winti. A gente começou a fazer uma colaboração com o Robson Monteiro, lá da UFRJ, isolando microvesículas e exossomos para ver que o inti está presente ali. E não tem ainda resposta sobre isso, porque, na época que eu comecei a fazer com ele, acho que você comentou um pouquinho isso aqui. Existe uma questão complicada de marcadores de microvesículas. Então, na época, ele estava comprando alguns kits e disse que ia ter um simpósio, um encontro para definir o que caracteriza uma microvesícula e exossomos. Então, é uma parte que a gente não tem a resposta. Eu imagino que tenha as duas coisas. Eu acho que o inti está solto, mas também, eu imagino que esteja preso em vesículas fora também. É uma possibilidade. Fala. Uma boa pergunta. A gente não olhou. A gente, normalmente, cresce essas células numa matriz de colágeno. A gente usa colágeno de rabo de rato e faz a matriz que a célula muscular adere bem. Só que a gente sabe que ela começa a secretar a matriz assim que adere. Então, tem muita laminina e fibronectina nessas culturas. Mas as marcações, para não dizer que a gente não fez nada, no passado a gente fez marcações com laminina. E não observei diferença numa teste que a gente fez, nem de diferentes orientações, nem de quantidade. Mas não analisamos todos os elementos de matriz. Então, pode ser que tenha alguma coisa também. Eu vou pedir para quem tiver ainda perguntas, me desculpe. Depois eu respondo para não atrasar, que tem pesquisadores que vão ainda viajar hoje. Agora eu acho que é a Milka, né? Por favor. Se apresentar. Acho que está bom. Também está bom. Boa tarde, gente. Eu gostaria de agradecer aos organizadores pelo convite para proferir essa palestra. Eu acho que é quase um mundo inteiro aqui, né? Eu falar de vírus, obviamente, até pela natureza dos vírus, eu tenho que falar de células, né? Porque o vírus, para ter sua replicação, necessita da célula, até por definição. Por ser um parasita intracelular. O Vanderlei falou muito bem aqui, de um pesquisador muito famoso, Luria, né? O Salvador Luria foi do grupo dos bacteriófagos. Ele ganhou o prêmio Nobel em biologia molecular, né? Foi de medicina, decifrando a parte de replicação dos bacteriófagos. Obviamente, se você for ver a classificação de vírus, nós vamos encontrar vírus muito simples e até vírus muito complexos, como a família dos pox. A família dos pox vírus tem genomas até de 200 mil pares de base e carregam dentro do seu capsídeo várias enzimas importantes, inclusive uma polimerase para fazer a replicação do seu próprio DNA. Mas a maioria dos vírus, se a gente for ver na natureza, são à base de RNA. E eles dependem, basicamente, de toda a maquinária celular para fazer o seu ciclo replicativo. Enfim, eu acho que o Vanderlei me provocou e a Cláudia para apresentar aqui um pouco do trabalho do laboratório na época da epidemia do Zika. Todos sabem, os primeiros isolados de Zika, vem o nome dele, né? Primeiro, a epidemia de Zika no Brasil foi uma calamidade que aconteceu aqui, e no final de 2015, 2016, o vírus veio da Polinésia Francesa e os primeiros casos foram reportados na Bahia, pelo grupo do Gúbio, né? E depois o vírus realmente se espalhou pelo Nordeste, depois Rio de Janeiro, depois foi para a Amazônia, depois foi para os países da América Latina, depois foi parar em seis meses lá na Flórida. Foi um espalhamento explosivo desse vírus e, por alguns estudos nossos do laboratório, por exemplo, as mulheres grávidas do Rio de Janeiro, na época de 2015 até 2016, quando nós fomos fazer a sorologia delas, mais ou menos 15% delas tiveram contato com o vírus. E a maioria nem tiveram sintomas. Elas só soroconverteram. Enfim, é um vírus altamente infeccioso. Nós não sabemos a vetorização dele, se não pode ser utilizado outros mosquitos hematófagos, como o Culex. Houve muita discussão. A Patrícia está aqui também, depois pode complementar. Enfim, o laboratório começou a se dedicar ao estudo do Zika. E aqui o espalhamento do vírus em si. O genoma do vírus da Zika é um flavivírus. Como todo flavivírus, ele é uma fita positiva de RNA, mais ou menos 11 mil pares de base. É impressionante o efeito biológico que o vírus acarreta no organismo. E você, como o Vanderlei falou, pode levar também ao estudo qual é o efeito do vírus na célula. E a partir do efeito do vírus nas células, alvo desse vírus, você interpretar a patologia desse vírus. É interessante o vírus, como falou o Jacques Monod, o Monod, desculpe, o Monod falou. O vírus são parasitas genéticos. Ele utiliza toda a maquinária nossa para se replicar e ele pode realmente, inclusive, reprogramar a célula que ele infecta. Alguns vírus são chamados oncogênicos. E nós podemos ter uma relação dele com vários tipos de câncer. Embora essa temática caiu um pouco em desuso, mas nós temos vírus oncogênicos importantes. Mas a maioria desses vírus tem outros efeitos. Nós vamos ver aqui um flavivírus que ninguém imaginava que fosse ter um efeito teratogênico. ou alterar o desenvolvimento das células neuronais durante a gestação. Isso era uma coisa que ninguém esperava. Infelizmente, foi o que aconteceu. Nós vimos que o Zika, no seu sintoma clássico, é uma virose até muito boba. Você tem uma baixa febre, dor de cabeça, rastro cutâneo. Mas pode complicar neurologicamente, causando encefalite, ataxia, até pela sua semelhança do vírus com os vírus encefalíticos da família dos flavivírus, como o vírus da encefalite japonesa e outros vírus dessa família. Mas o mais grave mesmo é quando o vírus da Zika infecta mulheres na gestação e o vírus consegue passar pela placenta e infectar o feto, causando alterações drásticas no feto. Aqui é um caso de uma criança nascida com a síndrome do Zika. Você veja o cérebro dela completamente destruído, com formação de ventrículos aumentados. Lesão ocular, etc, etc, etc. Segundo o caso que a gente estudou, esses dois casos foram importantíssimos, porque a Adriana Mello, lá de Campina Grande, conseguiu colher o líquido amniótico da criança e nós conseguimos demonstrar a presença do vírus no líquido amniótico, mostrando a relação da microcefalia com o vírus. Isso bem no início da epidemia. Aqui já são trabalhos do Steve, Hans, com a gente, mostrando o efeito do Zika em organóides, o chamado minicérebros, mostrando que o Zika consegue destruir esses minicérebros, sendo que o dengue não consegue. Aqui já há uma aplicação que vocês vão ver da biologia celular na virologia. Nesse caso, por uma hipótese muito simples. Ora, se esse vírus tem tropismo pelo cérebro das crianças, se esse vírus causa a microcefalia, será que se nós utilizarmos modelos de células neuronais, nós podemos mimetizar o que acontece no cérebro da criança? Foi mais ou menos a hipótese um pouco até inocente nossa que deu certo. Nós conseguimos demonstrar realmente que o vírus da Zika tinha um tropismo exacerbado pelas células neuronais e o efeito dele realmente nas células. Nós vamos ver aqui para frente. Bom, isso aqui é o beabá da virologia. É um ensaio de plaques. É interessante eu mostrar aqui nesse ensaio de plaques. Nós utilizamos a mesma quantidade de partículas virais medidas por RNA. Nós plaqueamos 10 a 9 partículas de RNA num tapete de célula vero, que é de rim de macaco. Essas são os primeiros experimentos aqui mostrando as plaques obtidas dos vírus brasileiros e do vírus africano Zika na estranha africana. Mostrando que a estranha africana é muito mais virulenta que a cepa brasileira. Isso nós vimos em vitro e recentemente o Marcelo Bosa viu em camundongos com nocaute de interferon. Mostrando que esse vírus adaptado africano mata o camundongo nocaute de interferon e o vírus brasileiro não leva a maioria dos camundongos a óbito. Então, mostrando diferenças biológicas entre os dois modelos. Aqui mostrando uma diferença também biológica com a célula. Foi legal a Cláudia mostrar os embriões de galinha porque foi o berço da virologia. Se todo mundo discute hoje tomar uma vacina de febre amarela, essa vacina de febre amarela que nós tomamos hoje, ela data de 1937. E um grande cientista que ganhou um prêmio Nobel. Quando ficam falando mal da vacina, me dá até arrepio, né? Dr. Mark Steyner, Rockefeller University, 1937. Ele pegou um vírus de um paciente do norte da África, adaptou nos ovos embrionados, passou 100 repiques no ovo embrionado e foi vendo um dos experimentos de biologia mais bonitos. Foi vendo a atenuação do vírus a matar os camundongos com injeção intracerebral. Quando ele chegou na centésima passagem, que é o 17DD que todo mundo usa nas vacinas, ele já não matava o camundongo. Quando ele pegava o vírus selvagem e jogava em cima dos camundongos, eles estavam protegidos da infecção letal. Então, só um tributo ao Mark Steyner, que era da África do Sul e fez o seu trabalho em Nova Iorque. É um grande pesquisador. A humanidade deve muito a ele. A última epidemia de febre amarela nos Estados Unidos foi em 1896. Ela começou em Nova Iorque e acabou em Nova Orleans com 150 mil mortes. Foi o débito dessa última epidemia nos Estados Unidos. Aqui no Brasil só terminou, ainda não terminou, infelizmente. Ela foi para o mato e voltou de novo para o litoral o ano passado. Mas, enfim, continuando no nosso Zika. Bom, isso aqui é um trabalho que a Lorraine fez lá no ICB, junto com a gente, mostrando que ela conseguiu neurosferas de camundongo, que você cultiva a partir do cérebro de fetos de camundongo, e você também tem o mesmo efeito olhando o vírus aqui, replicando o vírus africano com alto poder patogênico para o camundongo. Vamos botar um parêntese aqui. Quando isolaram esse vírus africano, o pesquisador, naquela época, em 1952, não tinha muito acesso à cultura de tecido. O Vanderlei, quando começaram as culturas de tecido em mais larga escala? 40, 50? Para vírus foi mais recente. Então, como é que eles mantinham o vírus naquela época? Inoculando em cérebro de camundongo. Então, esse vírus foi passado mais de 60 vezes em cérebro de camundongo. No final, ele estava altamente adaptado a matar camundongo, como o Bosa viu nos experimentos dele. Você injetar um pouquinho desse vírus no camundongo já destrói tudo. Aqui, na neurosfera, você pode ver as lesões, os neuríticos marcados com o MAP2. Uma foto bonitinha do vírus passando aqui pelos neuríticos. Ele está passando. Se ele estivesse na vida real, no cérebro, ele estaria sendo passado pelo fluxo. E mostrando o potencial patogênico desse vírus. Muitos casos que nós vimos de Zika com Guilain-Barré, na verdade, devia ser encefalite mesmo. A lesão do vírus direto no neurônio. E nós vimos vários casos de adultos jovens, crianças com formas gravíssimas. Nós vimos coisas muito sérias, né? Enfim, o laboratório, trabalhando com neurosferas, nós achamos um dado muito interessante, que a gente não progrediu. A gente deveria ter progredido. Mas aquela pressa da epidemia de Zika, ninguém parou. Acho que agora vai dar tempo do pessoal voltar a estudar melhor. Olha que interessante aqui. Isso aqui é o vírus letal africano, destruindo a neurosfera totalmente. Isso aqui é o vírus brasileiro, que basicamente faz com que essas células diferentes aqui saiam da neurosfera e começam a migrar. É interessante, essas células são um pouco diferenciadas. Você vê essa mesma coisa no cérebro das crianças. Você vê as crianças que nasceram com microcefalia, a migração de células não diferenciadas do cérebro, da parte inferior do cérebro, passando pela pia máter, que não existe, tem que diferenciar antes. Então, é essa mesma alteração aqui, que nós não tivemos tempo de estudar, que eu acho que a gente deve voltar, o vírus brasileiro faz nessas células. Ele é pouco letal, mas ele altera o sistema de diferenciação da célula, mais. Aqui, mais em detalhes, mostrando o vírus brasileiro alterando e o africano matando as células, mais na neurosfera. Uma neurosfera já totalmente diferenciada, aqui com o vírus brasileiro, você vê as alterações. E uma das partes que a gente trabalhou no laboratório, e a biologia celular auxilia muito a gente, é a parte de desenvolvimento de drogas. Nós vimos que a cloroquina consegue bloquear a replicação do vírus da zika aqui em células endoteliais de vasos. Nós estávamos estudando o potencial do vírus da zika de alterar, de infectar essas células, muito mais para a questão de barreira hematoencefálica. Mas você vê que a cloroquina, que é uma droga que basicamente foi feita para a malária, ela consegue inibir o vírus da zika. Por quê, gente? Tem que lembrar como que o vírus entra na célula. Como falava um professor nosso lá do UFRJ, o vírus é um hambúrguer que a célula come e passa mal, basicamente. Então, na hora de comer esse hambúrguer, essa comida do hambúrguer é uma pinocitose. Então, a vesícula pinocítica que está com o vírus da zika lá dentro, acontece uma reação bioquímica muito interessante. Existe essa acidificação da vesícula pinocítica, assim que há a entrada do vírus. Só que o vírus é mais esperto, a seleção natural, não vou falar com o Manuel, vou chamar de Lamarquista aqui. A seleção natural fez com que, não por coincidência, a molécula, na verdade, a molécula de envelope do vírus da zika, tem uma região chamada peptídeo de fusão, ele está protegido dentro da estrutura da proteína de envelope, e quando o pH abaixa, ele desistiu de novela e há fusão de membrana e o vírus injeta o material genético dentro da célula. A cloroquina bloqueia essa bomba de próton nas visitas com as pinocíticas e bloqueia a entrada do vírus. Você vê que é interessante, aqui não está o experimento que nós fizemos, mas se você joga a cloroquina uma hora depois que você jogou o vírus, já não adianta mais nada. Ela funciona pré-infecção, não pós. Bom, aqui na neurosfera, a cloroquina atuando, ela basicamente transformou, aqui uma neurosfera totalmente destruída pelo 766, quando trata com 12 micromolar de cloroquina, você protege essa microsfera, que é a marcação dos neuritos. Você vê que é interessante que o vírus trapeia o prolongamento dos neuritos, quando ele está infectado, essa neurosfera, ela fica como tamponando isso, mas quando você trata com a cloroquina, você tem já o espalhamento dos neuritos pela cultura. É bem interessante essa parte. Voltando agora a uma parte mais moderna da virologia, esse trabalho é um trabalho muito importante do grupo do... Na verdade, o Brass é o pós-doc que fez esse trabalho, mas é do laboratório do Eddard, lá de Harvard. Ele tem uma máquina robótica que ele tem todos os RNAIs para cada gen humano. São 40 mil RNAIs diferentes. Na verdade, ele usa, que nem se usaram, dois ou três por gen, para ter certeza que tem o shutdown de todos os genes. Então, ele tem uma máquina robótica, vai jogando os RNAIs, as enzimas que mexem com o RNAI vão alterando a expressão de cada gene. Aí ele joga, nesse caso, ele jogou o HIV e foi estudando quais os genes que estão importantes para a replicação do vírus. Isso aí é você mexer na caixa preta da célula, porque, lembra, o vírus utiliza a maquinária celular. Mas, que maquinária celular? É muito genérico, não é? Quais as peças que são importantes na maquinária celular para o vírus se replicar? O Abrams descobriu coisas que todo mundo já sabia. CD4, seu downmodular, quando está em verde, é aquele bloqueio a infecção. Ele bloqueia a infecção. CXCR4, downmodulando, bloqueia a infecção. Todo mundo já sabia disso, mas apareceu um monte de vias importantes que o HIV utiliza nas células linfocitárias. Obviamente, ele fez esse trabalho com uma célula JURCAT, que é uma célula CD4 de um linfoma. E ele viu que, inclusive, vias de metabolismo mitofondrial implicavam também na replicação do vírus. Então, vários alvos novos do vírus foram abertos aqui para estudos. Se você me perguntar quantos trabalhos saíram a partir desse, não muitos ainda, porque cada gen desse é um trabalho hercúleo para você decifrar. Ele fez a mesma coisa para a influenza A, que já é um vírus que entra através de vesículas pinocíticas, igual o Zika. Então, ele descobriu outras vias importantes. Mas, se vocês quiserem saber melhor, eu acho que é só botar LLDGE, lab, e aí vai aparecer o laboratório dele, que tem toda a parte teórica desse trabalho dele, que vale a pena ler, que é muito bem desenhado. Na verdade, ele tem uma core facility em Harvard, que você põe qualquer célula sua lá, ele faz essa banca de RNAi e faz o screening. Então, ela é utilizada, obviamente, muito por farmacêuticas que trabalham nessa área. Bom, mas eu trouxe para vocês para mostrar um método de biologia molecular aplicada à biologia celular. Obviamente, as células têm que ter a maquinária de Dicer e etc., para montar os RNAis dentro dela. Ele transfecta o RNA sintético. Obviamente, é um método caríssimo. Só existia no laboratório dele e em outro laboratório na Costa Oeste, porque é caro você manter uma quantidade absurda de RNAis. Quanto custa fazer um RNAi? Uns 3.000 ou 4.000 reais cada um. Então, imagina você ter 35.000. É só coisa para os gringos mesmo. Mas apareceu uma ferramenta democrática para o biologista celular trabalhar. O que é? É o CRISP-Cas9. O CRISP-Cas9, ele é oriundo do sistema de restrição de bacteriófago. Ele acontece em várias bactérias que têm um sistema muito simples. Quando o bacteriófago infecta essa bactéria, a bactéria sobrevive e consegue criar uma memória imunológica, entre aspas. E essa memória imunológica é basicamente o quê? Ela corta o DNA do bacteriófago, coloca num cassete gênico que expressa um RNA agora, guia, que a gente chama. Esse RNA guia é complexa com uma proteína chamada Cas9, que é uma nuclease. E ela vai ser guiada pelo RNA guia até a sequência que o RNA guia tem. Depois, ele vai e corta o gênico. Ah, mas se eu não quiser cortar o gênico, eu quiser ativar esse gênico, eu mutagenizo a Cas9 para ela perder a função de DNAse. E ela simplesmente guia o quê? Um ativador gênico. Então, você ativa o gênico. Então, você pode trabalhar tanto cortando um gênico, o DNA, quanto ativando um gênico através do sistema Cas9, do CRISP-Cas9. O que ele fez? Existe um pesquisador, acho que o Sérgio conhece ele, o Church, o George Church, que é um cara que cria uma empresa de biotecnologia por mês. E ele criou uma empresa que criou basicamente o seguinte. O que ele fez? Muito louco, né? Ele criou um banco. Enquanto nós, eu, por exemplo, uso o CRISP-Cas9 desde 2014 para nocautear o gênico CSR5 em linfócito humano. Esse aqui não. O que ele fez? Não, vamos pegar, então, o cassete de CRISP-Cas9, vou colocar dentro de um lente vírus e vou fabricar 60 mil diferentes CRISP-Cas9 para todos os genes do genoma. Vou criar uma biblioteca de CRISP-Cas9. Então, ele vende o DNA que, transfectado na célula, na verdade, é 293, COSPE para fora o quê? Um banco de retrovírus, cada um expressando o CRISP-Cas9 de todos os genes da célula humana. Aí você vai falar, para que eu vou usar essa porcariada toda? Bom, é um método bem inteligente, que associa o CRISP com genômica. Qual que é? Ora, se eu pego essa banca de... Nós estamos tentando agora para a Zika, lá no laboratório. Se eu pego essa banca de lente vírus, infecto a célula HUH7, que é uma célula de fígado humana, que é super sensível ao Zika. Depois, quando eu infecto essa célula HUH7, infecto com Zika e vejo qual as células que sobreviveram e dou dois passes infectando com Zika, qual que é a minha hipótese? Minha hipótese é que as células que portou algum gen importante para a replicação do vírus, sobreviveu e ela está enriquecida de genes com deleção numa função que é importante ao vírus, para o vírus, desculpe. Como é que eu decifro isso nos milhões de células que estão na cultura? Isso que é uma coisa bem legal. Como eles fizeram? Isso aqui é a engenharia da coisa. Como que eles decifraram? Eles decifraram da seguinte maneira. Aqui está a sequência que ele transfecta. A sequência de corte é essa, é essa de ativação. Ativação, eles usam a VP para ativar o HF1, outros genes que estão ligados à expressão VP16, desculpe, e aí acontece a expressão. Então, nesse banco aqui de corte mesmo, o que eles fazem é uma coisa muito simples. Ora, se o lente vírus entrou na célula, integrou, expressou o CRISP e essa célula era um CRISP que nocauteava um gen importante para a replicação do vírus, eu vou basicamente fazer um PCR para amplificar essa região aqui, onde está o RNA-guia, e vou fazer um sequenciamento NGS dessa cultura de tecido. E vou estudar qual que é os genes que estão altamente representados nas células resistentes. É um trabalho meio de bioinformática pesado. Por quê? Eu infecto primeiro com a banca normal, guardo a célula sem seleção e guardo a célula selecionada. Quando eu faço o sequenciamento, eu vejo qual os genes que estão hiperrepresentados. Os genes que estão hiperrepresentados na célula resistente, sobrevivente do vírus, é que foi nocauteado um gene ligado à replicação do vírus. Aí vem a parte de curação desses genes. Para você ter uma ideia, eles fizeram essa banca para descobrir, por exemplo, os genes responsáveis de resistência a citostático para câncer de mama. Então, eles descobriram vários genes responsáveis que a gente nem imaginava ter. Então, no caso de vírus, é interessante você pegar células que sobrevivem à infecção ao vírus. Então, você pode descobrir vários componentes, várias famílias virais, igual o Brass fez com o RNAi, você fazer com o CRISP-Cas9. Então, lá no laboratório, nós estamos tentando, nós já conseguimos a banca de, se alguém precisar, a banca de lente vírus. Nós estamos regenerando a banca de lente vírus. É um trabalho simples, porque quando você transfecta a banca de lente vírus, você já pode selecionar alguns lente vírus. Então, você tem que sequenciar todos os seus estoques com o NGS para não selecionar nenhum variante daquela banca. Quando você infectar as células, aquela banca está representada igualzinho na infecção da célula. Enfim, é uma metodologia super moderna, na última, que nós estamos tentando utilizar no laboratório para achar os genes importantes para a replicação do vírus da Zika nas células de fígado, pelo menos. Se vai ser importante para as células neurais, isso a gente vai ter que testar depois. Se perguntarem, ah, por que você usou a célula do fígado? Porque ela é altamente suscetível ao lente vírus lá que ele usa. Então, nós optamos por usar a célula do fígado. E também, poderia ser outras células também. Mas essa é interessante também, porque ela é sensível ao vírus da febre amarela, que é outra coisa que a gente queria ter destacado. Bom, fico aberto à pergunta. Obrigada. Alguma pergunta? Parabéns pela sua brilhante exposição. Eu queria saber o seguinte, a mãe, para prevenção, proteção e segurança do feto, o que ela deve fazer? Se tem algum item ou itens necessários para que ela evite problema para o feto? Bom, gente, boa pergunta. A zika, o vírus da zika, ele dá proteção ao resto da vida da pessoa. Se ela já foi infectada, ela não vai ser infectada novamente. Mas as mulheres que nunca tiveram contato com o vírus da zika, quando estiverem grávidas, como não existe uma vacina contra a zika, ela deve ter um cuidado redobrado em relação à repelente. Infelizmente, nós não temos, mesmo a cloroquina, que tem uma ação antiviral, e também ela é segura na gravidez, que usam em malária, eu não aconselharia uma mulher grávida hoje tomar cloroquina que tivesse infecção pelo vírus vazio. Enfim, a questão mais importante nesse caso é a prevenção, e a prevenção, infelizmente, feita com repelente. É, a área endêmica, às vezes, é difícil, né? A gente viu isso na febre amarela. Porque você fala, ah, quem vai visitar a área endêmica tem que tomar a vacina. Aí, vem mó esculhambação. Você chega lá, fala, ah, não, mas eu moro em tal lugar e não sei o quê. Mas, no final de semana, você vai lá para a Serra do Cipó, onde o Sérgio vai, às vezes, lá. E aí, lá, tem o Hemagogos. E aí, pega você. Eu moro no centro de Belo Horizonte, num apartamento. Mas, eu vou passar um dia lá naquela serra e já estou exposto. Então, no Rio, a mesma coisa. Você vai amaricar e pode ser infectado. Parabéns pelo seu trabalho. A cloroquina é um medicamento de uso contínuo para quem tem artrite reumatoide. Existe algum estudo epidemiológico mostrando que mulheres que usam a cloroquina são menos susceptíveis a desenvolver a doença? Houve um caso que nós estamos publicando, mas é um caso anedótico de um caso. Uma mulher que tomava cloroquina por questões de artrite reumatoide e ficou grávida e foi infectada com zika. E ela teve uma criança com alteração. Só que, com o uso da cloroquina, as alterações foram mínimas. Mas, é um relato de um caso. Agora, epidemiologicamente, você pode tentar traçar isso. Mas, é muito difícil, porque não é uma quantidade muito grande de mulheres que tomam muita cloroquina e estavam na área do surto. Porque o surto aconteceu em maior quantidade no Nordeste e no Norte. O Rio Preto relatou alguns casos lá em São Paulo. Mas, eu acho que o número é muito pequeno para ter alguma estatística. Recentemente, com a epidemia de febre amarela, nós descobrimos um outro antiviral que era utilizado para hepatite C e funciona em zika e funciona também em febre amarela. Que é o sufosbuvir, que é um análogo de nucleosídeo. Esse já é mais complicado de você dar na gravidez. Porque, é um análogo de nucleosídeo, ele é classe teratogênica, classe B, eu acho. Eu queria só fazer uma observação de caráter histórico. Hoje, eu comentei a Herta Maia como um exemplo da biologia celular brasileira. Ela, quando saiu da Itália, primeiro da Alemanha, perseguida por ser judia. Fugiu para a Itália, foi abrigada na Itália. E, lá, chegou também a perseguição fascista do Mussolini e ela teve que fugir de lá. E foi parar na Rockefeller, em Nova Iorque, onde a ensinou a fazer cultura de células e fazer o trabalho da questão dos embriões do pito. E, daí, surgiu, deu um apoio grande ao desenvolvimento da vacina da febre amarela. O Evandro Chagas, irmão do Carlos Chagas, então, grande autoridade de saúde, soube disso e foi buscá-la para vir para Manguinhos, como era chamado, então, né? Estúdio Manguinhos, para montar a fabricação da febre amarela, a vacina da febre amarela no Brasil. De modo que essa é uma contribuição paralela que a Itália deu. Quando o Evandro Chagas faleceu num acidente de avião, seu irmão, Carlos Chagas, pegou e levou para o Instituto de Biofísica para montar a cultura de células. Boa tarde. Eu queria agradecer o convite para vir aqui falar um pouco sobre a interface entre a biologia celular e a genética. Eu diria a interface entre a genética e a biologia celular, mas quem fez o convite foi a Cláudia. Então, de qualquer maneira, um grande geneticista... Como é que passa aqui? Não, não, não. Está passando, não? Agora foi. Um grande geneticista humano, Victor McKenzie, que é o pai do projeto Genoma Humano, na verdade, acho que agora passou demais, né? Publicou em 1969 esse artigo, no qual ele dividia os nosologistas entre Lumpers e Splitters. Lumpers são aqueles que pegam muitas coisas e tentam fazer uma só. E os Splitters que ele usou aqui, o Abrão Lincoln, que separam tudo. E, na verdade, o trabalho dos Splitters é mais complicado do que o trabalho dos Lumpers. Então, quando pergunta, quando a gente, então, tenta entender biologia celular e a interação com a genética, você começa a pensar em biologia celular, biologia do desenvolvimento e bioquímica celular. Na verdade, para mim, Cetula Memchose é a mesma coisa. A única diferença pequena de terminologia, os bioquímicos falam em citosol, como mencionei, eles falam em microsomo, e os biologistas celulares falam em entidades morfológicas. Mas, basicamente, nós estamos todos falando da mesma coisa. E isso é devido ao Living Hook, que começou com essa história de célula, e já que nós somos organismos celulares, tudo em biologia humana, e tudo em biologia de qualquer organismo vivo, é biologia celular. Então, a biologia celular é o mundo. A biologia celular abrange tudo. E, na verdade, na minha formação, ao contrário aqui do... No Brasil, a formação é muito estanque. As pessoas vão para o mesmo laboratório, onde elas fazem iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado, às vezes no mesmo laboratório. Eu fiz minha pós-graduação no Canadá, onde você é impedido. Se você faz o doutorado, você só ganha bolsa de pós-doutorado para uma área diferente da área que você fez o doutorado. Então, a ideia é de que você precisa se diversificar. Então, eu era estudante de genética humana, fiz meu doutorado no departamento de bioquímica. Então, para mim, é fácil essa ideia. E eu fiz trabalhando com fracionamento celular. Uma metodologia, isso foi nos idos de 77, 76, trabalhando com marcação dupla. Que é uma coisa que mais tarde veio a ser... É uma das coisas básicas de microarranjos, etc. E, então, eram os primórdios dessa área. Quando eu fui fazer meu postdoc, eu fui para a Inglaterra para o laboratório de biologia celular. E trabalhei, embora o meu interesse fosse genética e genética mendeliana, trabalhei com interação de fibroblastos com a membrana plasmática de fibronectina, fibroblastos de hamster. E a ideia era de que esses fibroblastos de hamster eram especiais, porque eles eram resistentes à ricina. Então, eles tinham modificações do carboidrato na superfície. Mas, a partir daí, nós não só usamos a ideia dos mutantes, mas também usamos os mutantes para entender os mecanismos normais de adesão e espalhamento de fibroblastos. E, pelo menos, eu publiquei algum artigo no Experimental Cell Research que mostra que eu também sou um biologista celular. Se eu publiquei no Experimental Cell Research, eu tenho de ser um biologista molecular, por definição. De qualquer maneira, quando eu saí de lá e fui para Montreal, para o Instituto Neurológico de Montreal, então, eu comecei a trabalhar com fibroblastos em cultura e o meu interesse, na época, era a distrofia muscular de Duchenne. E eu inventei uma técnica histológica, porque o único corante que eu tinha no meu laboratório era com massa azul. Eu falava, eu preciso estudar o cito-esqueleto, então, eu vou tentar usar com massa azul. E eu desenvolvi uma técnica na qual, realmente, você podia usar com massa azul para colorir isso. Você simplesmente pegava os fibroblastos em cultura e tirava com tritonchicência, tirava a parte membranária e ficava com o cito-esqueleto. E você, então, podia olhar direitinho microtúbulos e filamentos intermediários e filamentos de actina com massa azul. E, naquela época, no Instituto Neurológico, eu fui exposto a pacientes com uma doença chamada neuropatia dos axônios gigantes. que é uma doença muito interessante, porque ela é uma doença que é caracterizada por uma neuropatia periférica com axônios gigantes, que são acúmulos de neurofilamentos. Você tem acúmulos no tecido glial de fibras de proteína acídica glial, que são as fibras de Rosenthal. E, se você olhar o cabelo dos pacientes que têm a neuropatia de axônios gigantes, você vê que eles têm esse cabelo todo frizzy, que demonstra que são defeitos de queratina, que é o filamento intermediário das células epiteliais. E eles também têm acúmulos de desmina no músculo. E eu usei minha técnica para demonstrar que, na verdade, você tinha agregados de filamentos intermediários em uma posição perinuclear. E, nos idos de 1982, então, eu usei fibroblastos em cultura para estudar isso, olhei fosforilação, por que esses filamentos intermediários se agregavam. Então, nós olhamos fosforilação, olhamos interação com microtúbulos, etc. E, na verdade, ao preparar essa palestra aqui, eu tive a satisfação, entre aspas, de saber que, embora esse trabalho tenha... Quer dizer, a ideia, então, era de que essa doença é um erro inato de organização de filamentos intermediários. 32 anos se passaram, o gene, que é chamado giga-axonina, já foi descoberto, mas, até hoje, ninguém sabe a patogênese da doença. Acredita-se que, na verdade, não seja um problema de organização por si, mas, talvez, seja um defeito molecular de degradação de filamentos intermediários no sistema do proteasoma. E, depois, mais tarde, nós usamos essa... Para estudar, por exemplo, células transformadas em cultura, que você tem desorganização citoesquelética, etc. Bem, hoje em dia, eu sou... Trabalho muito mais com genética e, desde essa época, praticamente, o meu trabalho tem sido com genética. Quando eu voltei para o Brasil, em 82, eu descobri que era muito mais fácil fazer genética do que fazer biologia celular. Biologia celular é miserável. Biologia celular, você precisa de ter... Tinha um problema que... Você tinha de ter a cultura de célula e você precisava do iodo para fazer os estudos da membrana celular. O dia que a cultura estava boa, eu não tinha iodo. O dia que eu tinha iodo, a cultura estava contaminada. Então, eu... Eu fiquei doido quando eu vim para cá. Então, resolvi pegar algo simples. Vou trabalhar com genética, porque genética é simples. Genética só tem uma molécula, que é o DNA, que é um glico conjugado bastante monótono, do ponto de vista bioquímico. O DNA não tem, né? Então, eu me dediquei esses anos todos ao DNA e hoje em dia eu estou principalmente trabalhando com genômica clínica. E genômica clínica não é nada mais, nada menos do que a biologia celular que deu errado. Ou a biologia do desenvolvimento que deu errado. Ou a bioquímica celular que deu errado. Então, a genômica clínica é o normal que deu errado. Então, nós trabalhamos com tudo. E a genômica clínica, então, a ideia da genômica clínica é muito simples. É você usar o sequenciamento para fazer diagnóstico. E, na verdade, isso parece ser um sonho, mas isso é uma realidade. E é uma realidade que a gente tem trabalhado diariamente em Belo Horizonte fazendo o sequenciamento genômico total, que é o que a gente faz em alguns pacientes. Só que tem que ter também o sequenciamento exômico total. O sequenciamento exômico total, você só olha os exons. O exoma é mais ou menos 2% do genoma e 85% das mutações de doenças genéticas estão no exoma. Então, você consegue 85% por 2%, então, o negócio até custo-eficiente. Mais barato, por isso que ele é mais aplicado na clínica. Eu imagino que daqui a uns 2 anos nós não vamos mais falar em exoma, nós vamos falar em genoma o tempo inteiro. De qualquer forma, então, o genoma, que é uma ciência ômica, na genômica clínica, ele se torna de ômica em opatia. Então, hoje em dia, a própria terminologia da genética é uma terminologia que vem da biologia celular. Nós falamos em mitocondriopatias, nós falamos em lisossomopatias, telomeropatias, quer dizer, são as patias das estruturas. Falamos em laminopatias e ela falou numa laminopatia que é a guria mesmo, que é a distrofia muscular de Emily Dreyfus, que é uma laminopatia que tem a ver que tem a ver com a estrutura da membrana nuclear, rasopatias, que são as patias da via celular do ras, falamos das distrofinopatias, que são as doenças das distrofinas e agora temos até falando em patias de um único gene como a CFTR e opatias. Na verdade, o nosso interesse mesmo no laboratório de genômica clínica da Faculdade de Medicina da UFMG é utilizar essas metodologias para fazer então o rastreamento de doenças genéticas e a ideia é basicamente um trabalho de detetive. O crime é a doença genética e o detetive então tem que descobrir qual que é a variante genética responsável pelo crime que é o que basicamente se eu parar para pensar o que eu estava tentando fazer em 1977 no meu doutorado então você vê que passa o tempo a gente não muda a gente fica mais velho mas basicamente faz as mesmas coisas que a gente aprendeu a fazer. Então a gente usa um processo de filtragem no qual você num exoma por exemplo você começa com 50 mil variantes genéticas no genoma você começa com 6 milhões um pouquinho mais complicado né mas aí você vai ter de filtrar para no final sair com uma variante que é a variante responsável pela doença que você está fazendo. Se você trabalha com essa técnica para diagnóstico você faz a coisa assim isso aqui é uma metodologia um programa que nós desenvolvemos lá no nosso próprio laboratório chama-se Mendel-MD porque nós estamos trabalhando com doenças mendelianas então o MD é o doutor Mendel né e esse programa foi publicado no ano passado na PLOS Cooperation Biology e está disponível inclusive gratuitamente é uma ferramenta online então nós usamos tanto o sequenciamento genômico quanto o total quanto o exômico como uma ferramenta diagnóstica mas também como uma ferramenta de pesquisa a gente usa diagnóstica para fazer o diagnóstico para os médicos e na verdade a gente tem tido grande sucesso inclusive temos casos por exemplo de pacientes no CTI no qual nós fizemos diagnóstico de uma doença tratável de uma paciente que estava no CTI então e que não tinha sido diagnosticada pela metodologia clássica da medicina mas também como uma ferramenta de pesquisa e é essa que eu queria compartilhar com vocês porque na pesquisa o que nós estamos querendo são as novopatias ou seja as novas opatias doenças novas e é aí que o geneticista o pessoal da genômica clínica precisa do auxílio daquilo que se deu errado na biologia celular se deu errado na biologia de desenvolvimento na bioquímica celular ele vai precisar da ajuda do biólogo celular do biólogo de desenvolvimento e do bioquímico celular para conseguir decodificar aquilo que ele a importância daquilo que ele achou então eu vou citar dois exemplos dos quais nós fomos bem sucedidos na descrição de uma novopatia e com graus variados de envolvimento com relação a parte funcional e aqui só para vocês terem uma ideia de como que essa pesquisa é desenvolvida então isso aqui era um esse é um caso a partir de um único paciente paciente com convulsões bioclônicas atraso de desenvolvimento e ataxia e nós fizemos um estudo exômico desse paciente e observamos aqui uma variante genética com características patogênicas no gene KCNA2 só que na hora que eu fui olhar o gene KCNA2 não era responsável por nenhuma doença conhecida humana e quando nós olhamos o que que isso representaria essa mutação gênica na proteína nós descobrimos que na verdade isso era um gene de um canal de potássio e que a mutação estava numa genina na na hélice S4 que é justamente a hélice do que é o sensor de voltagem do canal de potássio que era altamente suspeito não conhecíamos nenhuma doença humana mas na hora que nós formos olhar então e isso já existe hoje na internet que a conexão de doenças entre homem e camundão então você usa agora fenótipos anormais de camundongo para estudar genética humana porque a genética é a mesma em todo assim como existe também nós podemos usar o peixe zebra como modelo espetacular e em alguns casos até a drosófica pode ser usado e nós descobrimos que na verdade no camundongo eram conhecidas variantes desse canal de potássio que levavam no camundongo a convulsões e levavam a ataxia cerebelar em camundongo então a nossa ideia era de estudar fazer a biologia celular desse canal usando o modelo do paciente para fazer mutagênese em vitro e modificar as células infelizmente o negócio começou a não andar e a gente com essa informação e a pesquisa a cultura não funcionava num dia começou aquela história toda de novo que na verdade a melhor coisa é você não tentar fazer você mesmo tentar colaborar com o laboratório que tem o sistema de limão então nós acabamos publicando nesse caso como um caso clínico de nome report com a proposta de uma nova canelopatia e foi certo porque nós publicamos isso em outubro e mais ou menos seis meses depois aparece um artigo na Nature Genetics de mutações do gene que a CNA2 e por sorte a gente tinha publicado antes da existência sem entretanto as provas funcionais que esse artigo tinha em abundância então a ideia é de que a gente precisa desenvolver a metodologia de provas funcionais para poder trabalhar esse aqui é um segundo caso de uma novopatia é um paciente que se apresentou com eu sempre achei ele meio parecido com o Dustin Hoffman não parece? paciente que tem uma baixa estatura tem um certo disimorfismo social e um atraso de uma limitação intelectual e nesse paciente nós encontramos uma mutação num gene chamado STAG2 que é um gene ligado ao X e existia a história de que esse paciente tinha um tio tinha falecido já estava falecido mas que parecia muito com ele e que também tinha um atraso de desenvolvimento baixa estatura etc então nós pensamos bem é um tio materno então isso aqui está cheirando a doença ligada ao X e o nosso gene é um gene ligado ao X então a coisa está ficando mais interessante e aí nós estudando a família vimos que aqui está o paciente aqui está o tio nenhum dos outros dos irmãos do paciente era afetado mas a mãe era portadora e a mãe tinha irmãs portadoras e a avó já era falecida mas conversando com a família nós descobrimos que na verdade existia um segundo ramo da família com vários outros indivíduos afetados todos eles com um quadro similar de calvície frontal baixa estatura nariz grande limitação intelectual importante então sugerindo uma síndrome e o que que vem a ser esse gene Stag2 o gene o Stag2 a proteína Stag2 ela faz parte de uma molécula fascinante que é chamada coesina a coesina é a molécula que ela na estrutura quaternária ela faz um anel que encircla ele as duas cromátides irmãs em outras palavras é essa molécula no final das contas que é responsável pelo cromossomo ter formato de X porque na metáfase na parte central ela continua segurando as duas metáfases irmãs e as outras são separadas e a Stag2 é uma das componentes dessa coesina nós conhecemos várias coesinopatias coesinopatias são doenças de componentes da coesina algumas delas por exemplo a deficiente de NICBL que dá uma síndrome chamada síndrome de Roberts ou cocomelia C enquanto vários outros componentes você tem o aparecimento de uma síndrome que talvez algumas pessoas possam ter ouvido falar que chama-se Cornelia de Lange são formas diferentes da síndrome de Cornelia de Lange e nós então achávamos que essa doença causa um problema de Stag2 e causa então uma síndrome de baixa estatura deficiência mental calvície frontal alterações faciais ligadas ao X bem agora então nós resolvemos que nesse caso nós iríamos tentar o máximo possível fazer investigações funcionais primeira coisa que nós fizemos é que como isso aqui se trata aqui um pouquinho pequeno como se trata de uma proteína que faz a que junta as duas cromáticas e lança olhar a proporção de um estudo cromossômico proporção de cromossômico de perna aberta e cromossômico de perna fechada e comparar com o normal que basicamente não tinha alteração segunda coisa fazer imunofluorescência para STAG 2 aqui está mostrando simplesmente que a imunofluorescência não está alterada e que a posição intracelular ela é uma proteína nuclear está no lugar certo terceiro lugar fazer um western blot para ver se tinha deficiência da proteína como a gente esperava que tivesse e descobrimos que na verdade não existe nenhuma evidência de alteração do tamanho então o trabalho ficou um pouquinho mais complicado e nós estabelecemos algumas colaborações para continuar os estudos e aqui a citometria de flú olhando proporção de fibrogras 2N e 4N e aqui controles e o alterado também não existia nenhuma alteração quando você olhava células em G1 S e G2 talvez um aumento de células em G2 comparado com os dois mas nada drástico um aumento discreto então parecia que nós estávamos descrevendo uma doença que tinha uma alteração de coesina mas que não era nada fantasticamente importante e talvez o que acontece é que se você tiver uma doença genética ligada ao X que realmente altere a estrutura da coesina pode até ser incompatível com a vida então se você vai descobrir uma doença vai ser uma doença relativamente leve e aí como existia só essa dicasinha do aumento de células em G2 nós olhamos fizemos então estudo de expressão gênica e você vê aqui a nível significante que não dá para vocês lerem vocês têm de acreditar na minha palavra níveis significantes de hiperexpressão de genes ligados a divisão celular controle de divisão celular etc sugerindo que realmente havia algum problema de regulação gênica ligado a divisão celular e com hiperexpressão de vários genes aqui chega a ter a TP de menos 20 para a divisão celular fizemos modelagens moleculares aqui a substituição é de uma serina 327 que parece estar em uma porção importante de STAG2 mas que ela é modificada para uma para uma para a para a para a para a para a e então não existe talvez essa essa ponte de hidrogênio venha a ser abolida mas nada que quando nós fizemos a modelagem não mostra nenhuma nenhuma desestabilização da estrutura proteína e aqui mostra uma interação entre rádio 21 e SCC1 e mostrando que também essa interação não está de uma maneira muito fortemente alterada e eu não vou entrar em detalhes esse aqui foi o estudo que aqui mostra que como você pegando a proteína alterada e fazendo transfecção do mesmo fibroblasto proteína alterada com tipo selvagem não existe diferença na ligação de parceiros mas quando a gente usa os fibroblastos dos pacientes em cultura ou seja em vivo aqui seria in vitro existe a ligação diminuída de vários dos parceiros da estrutura da coesina sugerindo que existe a formação de uma coesina em quantidades anormais anormalmente pequenas mas que não é um defeito molecular muito agora nós ainda não entendemos ainda não conseguimos entender porque que existe esse comportamento diferente entre células em cultura e entre em vivo e in vitro porque que em vivo você tem o defeito e em vitro não talvez tenha outros fatores outras proteínas envolvidas no caso esse trabalho foi publicado no ano passado na NPJ Genomic Medicine que é uma uma revista nova do grupo da Nature e então há simplesmente dois exemplos rápidos de novopatias quer dizer doenças novas que a gente pode descobrir usando essa metodologia da genoma isso aqui é um trabalho feito em 2015 nós temos mais ou menos 20 mil genes expressos no nosso genoma genes estruturais nós conhecemos mais ou menos 15% dos genes quase 3 mil genes são identificados e eles são os genes responsáveis por 4.100 fenótipos mendelianos são conhecidos são os doenças mendelianos então nós conhecemos mais ou menos 3 mil o que falta a gente descobrir o que acontece com os outros 17 mil quando eles estão mutados talvez tem mais ou menos 643 genes para doenças mendelianas que foram mapeadas mas que o gene ainda não foi identificado ainda vai ser talvez 30% dos genes qualquer mutação terminaria em letalidade embrionária e essa gravidez não ia até o ponto significa que 52% dos genes humanos ainda estão para ser desenvolvidos o impacto médico deles então se nós que estamos fazendo genômica clínica vamos descobrir esses 52% mais 3% 55% dos genes humanos são mais ou menos 11 mil nós vamos precisar de de alguns laboratórios de biologia celular de biologia de desenvolvimento e de bioquímica celular para nos ajudar a caracterizar esses genes e o que esses genes estão fazendo e como esses genes geram a doença considerando o fato de que a giga axonina a giga axonina foi descoberta há muitos anos atrás e que 32 anos após o conhecimento da doença como sendo uma doença general a gente não sabe exatamente o que a giga axonina faz nós temos um trabalho o hercúleo pela frente então eu acho que espero que nós geneticistas tenhamos muito mais interações e possamos contar com os serviços do pessoal da biologia celular e da biologia de desenvolvimento para ajudar a gente decodificar o genoma humano que é a etapa segunda etapa e a etapa principal do projeto genoma humano não basta sequenciar tem de entender também o genoma muito obrigado então acho interessantíssimo o trabalho que bom que a gente tem muita coisa para colaborar a coesina é clivada pela separase securina e separase que funcionam na mitose eles clivam coesina existe alguma mudança da coesina como substrato para isso será que isso funciona talvez explique a história de só degradação não se separar se ela depois é continuada tenta ver produto de degradação Já estou a sua voz e eu tenho que experimentar e você, por favor, me avisa. Não, não é uma questão de salvar. Eu acho que são todos adultos. A nova geração que está vindo já tem primas do paciente que fizeram aconselhamento genético e que vão fazer diagnóstico pré-natal. Na verdade, vão fazer fertilização in vitro e triagem de embriões e coisas desse estilo. Mas esse grupo mais velho, mesmo assim, ainda existem umas dificuldades técnicas importantes. Por enquanto, não. Pessoal, a gente vai dar um intervalinho agora de 5, 10 minutos no máximo para tomar um café, quem quiser ir no banheiro, e a gente retorna às 10 para as 4, tá? Para as próximas apresentações. E aí 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 Obrigado. 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 Pessoal, vamos então retornar agora com a apresentação do Rafael Linde. Pessoal, vamos então retornar agora com a apresentação do Rafael Linde. Ali não está errado, coloquei julho de 2018, lembrei a tempo de chegar aqui. O título da palestra foi esse que a Cláudia pediu para eu apresentar. Então, eu comecei a preparar e comecei a achar que seria mais interessante se eu ampliasse um pouco para fora da questão do que a biologia celular pode fazer, ou pode fazer até agora e pode fazer ainda, para o entendimento das questões ligadas aos príons, da forma que vocês vão ver mais para adiante, que está mais próxima da minha filosofia como cientista, que é derivada da minha história. Eu fui treinado originalmente em fisiologia de sistemas, como eletrofisiologista. Fiz o meu doutorado em neuroanatomia mesmo, anatomia, muito duro. Fui fazer um pós-doutorado em Oxford, em psicologia experimental, trabalhando com comportamento. E, como o projeto de comportamento demorava muito, eu comecei a trabalhar com biologia celular. Então, uma das razões para se fazer biologia celular é quando você tem que esperar os ratos ficarem adultos, terminar 18 meses de testes para conseguir a sua conclusão. Enquanto isso, você começa a fazer biologia celular. E foi aí que eu comecei a trabalhar com morte celular programada, que é um dos tópicos que está na definição fundamental da biologia celular. Uma das coisas que eu aprendi ao longo desse tempo é que, ao contrário do professor Chagas, que dizia que a biofísica é tudo o que se faz aqui dentro, lá dentro do nosso instituto, a biologia celular é tudo o que se faz em qualquer lugar quando a gente se refere a seres vivos, de uma maneira geral, e até alguns seres vivos. E, ao longo desse tempo, eu fui mudando as minhas concepções. E, felizmente, hoje em dia, eu estou praticamente imune a qualquer surpresa. Por exemplo, organelas sem membrana, novas formas de organização molecular dentro das células, que ainda não são visíveis em nenhum dos microscópios do professor Wanderlei de Sousa, mas serão, eventualmente, o Chagas pode ajudar nisso. E eu vou falar um pouquinho sobre isso para ilustrar a tese de que a gente entra e sai da biologia celular quando está trabalhando com problemas biológicos, acaba sempre voltando às células de alguma maneira, mas sai, às vezes, sai bastante, de tal forma que os nossos slides não têm nem célula, nem micrografia eletrônica, não têm coisa nenhuma, às vezes, só têm letras umas atrás das outras, ou gráficos, ou coisas que são medidas, que não têm nada a ver com o que a gente consegue ver nas células. Então, a palestra, na realidade, ficou dividida em três partes. O primeiro papel que a biologia celular teve, isso de uma forma muito superficial, porque é uma história longa e cheia de percalços, e cheia de experimentos, de tipos de experimentos, questões que foram mudando ao longo dos anos, e terá dois outros itens que vão ser tratados de uma forma um pouco diferente. Então, primeiro, o que são os primos? A história começa, depois da Segunda Guerra Mundial, quando pesquisadores americanos descobriram, na região de Papua, Nova Guiné, uma doença que era desconhecida, que tinha o nome de curu. Curu, na língua nativa, queria dizer tremedeira, de uma maneira geral. E era um dos sinais mais importantes, uma doença neurológica rapidamente progressiva, e fatal, imesoravelmente fatal, que causou a perda de muitas vidas naquela população, e foi objeto do estudo, tanto por pesquisadores da área biomédica, quanto por etnólogos, sociólogos, e por muita gente procurando descobrir coisas relativas àquela comunidade. Era uma doença que estava mais ou menos segregada perante essa tribo dos Fori, que se localiza aqui nessa região de Papua, Nova Guiné. Aqui está uma adolescente doente no colo do pai, e o estágio terminal da doença. Há vários nativos e alguns pesquisadores fotografados na época. E essa foi a origem de uma história que se propaga ainda hoje, de uma história que teve vários impactos conceituais no que a gente pensa de organização molecular, da natureza de agentes infecciosos, da conformação de proteínas, e tem impacto até hoje, e até hoje está influenciando o pensamento na área de neurobiologia. Essa doença, ela teve uma propagação tão grande entre esses habitantes dessa tribo, porque um dos hábitos que existia nessa população era do canibalismo ritual. Havia uma predominância muito grande de doença entre as mulheres, e essa foi a primeira pista que começou a dar alguma indicação sobre o agente patogênico, porque havia uma diferença no canibalismo ritual, enquanto os homens se alimentavam principalmente de músculos dos parentes falecidos. As mulheres e as crianças não tinham direito aos músculos, que eram para gerar força, para eles herdarem a força de seres ancestrais, e comiam principalmente cérebro dos... se alimentavam os árvores, que era o canibalismo, não era a base da alimentação, mas era parte do ritual, e ingeriam o cérebro dos pacientes mortos. À medida que o canibalismo deixou de ser um hábito, ele foi cedendo ao longo do tempo, a incidência do curu, a prevalência do curu, foi caindo simultaneamente até que desapareceu nesse grupo de pessoas. O primeiro, o assunto já foi, já proporcionou três prêmios Nobel, o primeiro deles foi dado ao Carlton Gayusseck, que foi um indivíduo que identificou as características da doença e relacionou, junto com outros pesquisadores, naturalmente, ao canibalismo ritual, e que começou, e que fez uma descoberta extremamente importante no campo da patologia, da anatomopatologia da doença, que foi a identificação de características histopatológicas semelhantes nessa doença a uma doença que acometia carneiros, que era scraping, e ambas caracterizaram-se por uma encefalite esponjo e forme e, claramente, transmissível nesse caso. Ao longo dos anos, e aqui a gente tem que pular uma série de coisas, começou a surgir uma ideia completamente fora da caixinha do Stanley Prusiner, que, na realidade, ele lançou a mão de uma série de experimentos de uma radiologista sul-africana chamada Tikva Alper, que tinha demonstrado que o agente transmissor da Scrape era extremamente resistente a tudo que destruía ácidos nucleares. todas as manotras possíveis para destruir ácidos nucleares não eram capazes de impedir que extratos do cérebro de animais doentes, por exemplo, transmitissem a doença para outros animais pela inoculação. E o Prusiner, que era esperto, começou a desconfiar de que pudesse existir alguma forma de contágio, de infecção mediada, não por micro-organismos convencionais, mas por alguma coisa de natureza proteica. E cunhou esse termo, não sei nem se foi ele mesmo, mas ele que aparece, sendo a primeira pessoa, que chamou esse transmissor de prion, de prion, que é um acrônimo para partículas infecciosas proteinásticas, partículas infecciosas compostas só de proteínas. Houve muito ceticismo na época, o American Heritage Dictionary até hoje diz que infecção, invasão e multiplicação por micro-organismos continua sendo, então ainda é muito difícil para muita gente aceitar a ideia de infecção que não seja veiculada por micro-organismos, veiculada simplesmente por uma proteína. E a ideia era de que essa proteína, quando entrava, por exemplo, no cérebro, que era o alvo principal, e sempre foi considerado o alvo principal, e ora não seja o único, da patologia correspondente a essa doença, e entrava no cérebro e de alguma forma se multiplicava ali dentro e ia tomando o cérebro e produzindo aquela patologia esponjiforme. Isso daqui é uma figura que resume as características principais da anatomopatologia, que são o caráter esponjiforme da encefalita, a gente vê esses buracos todos aqui, e ao mesmo tempo a deposição de material que pode aparecer na forma de amiloide ou não, embora durante muito tempo se achasse que era sempre uma amiloidose, mas os casos de amiloidose, no caso dessas espécies que falhiam, são na realidade uma minoria, mas que quando há esse tipo de deposição, o material se deposita na forma de agregados que são insolúveis e resistentes à proteólise, como está mostrado aqui nesse Western Block, em que a presença de proteínseca não é capaz de produzir uma digestão significativa ou substancial do material proteico aqui depositado. Esse tipo de figura acontece ou aparece quando se usa anticorpos que foram desenvolvidos posteriormente contra a proteína matrimo na presença de proteínase K, a maior parte das proteínas presentes nos corpos é digerida por protease inicialmente antes da vida. Muito bem. O caráter infelcioso foi estendido em trabalhos extremamente importantes do Charles Weissman que devia ter ganhado o prêmio Nobel também que demonstrou através do emprego dos primeiros camundongos que foram criados com ablação sem o gene correspondente a uma proteína que é a proteína que ganhou o nome de proteína prio e que é na realidade a tal proteína que se torna infecciosa camundongos no caute no caute para essa proteína quando são infectados com enxerto de tecido de cérebro de animais doentes eles desenvolvem a doença só na região que corresponde a esse enxerto mas a doença não invade o resto do cérebro que pertence ao camundongo no caute mostrando que a proteína nativa a proteína que existe normalmente é necessária para que haja expansão da área doente ou seja para a infecção passou a ser considerada provavelmente o resultado da conversão da proteína nativa em alguma forma que era capaz de produzir a doença ao longo do tempo aconteceram várias coisas de uma maneira bem rápida para se tomar noção do que é o prínio que são as chamadas doenças priônicas e o que ele significa do ponto de vista neurológico ao longo do tempo foram identificadas além do curu e do scrape cuja semelhança tinha sido orientada pelo dante sec foram descritas já várias outras doenças que tem esse mesmo tipo de patologia que são encefalites esponformes e que tem mecanismos de patogênese também semelhantes que são chamadas assim corriqueiramente doenças priônicas então inclui uma das mais conhecidas do ponto de vista dos neurologistas é a doença de Kreutz e Jacob a mais conhecida na mídia é a encefalopatia esponjiforme bovina ou doença da vaca louca de todo mundo deve ter ouvido falar durante um tempo e que foi ultrapassada na mídia na América do Norte agora pela CWB que é uma doença que é a vaca servível e que tem se espalhado bastante na América do Norte mas todas todas essas são encefalites esponjiformes transmissíveis que demonstraram transmissíveis pelo efeito do enxerto de tecido doente em animais sadios que acabam ficando doentes e esse trabalho todo chegando até aqui mais ou menos agora já com a participação de muita gente foi o que motivou o segundo prêmio Nobel que foi o do Stanley Prusen ligado aos frios bem de lá pra cá a biologia estrutural a chamada biologia estrutural que trata de estrutura de proteínas elucidou em grande parte o que acontece e por que que essa doença ela parece ser uma infecção o que é o caráter infeccioso baseado e é importante lembrar que é necessária a existência da proteína anormal para que o tecido anormal produza aquele espalhamento que corresponde ao caráter infeccioso da doença e as ocefalia que se expõe de formas transmissíveis são atribuídas e doenças triônicas são atribuídas a conversão conformacional de uma proteína nativa que é a chamada proteína prion e normalmente tem uma predominância na sua no seu domínio globular de alfa hélices para uma conformação que passa a ser majoritariamente na forma de folhas beta preguiadas uma mudança de estrutura secundária da proteína na sua porção globular essa corresponde a mais ou menos metade do número de aminoácidos dessa proteína quando madura então isso aqui foi postulado já há muito tempo demonstrado claramente por inúmeros estudos utilizando técnicas de biofísica e é considerada a ideia fundamental por trás das doenças priônicas elas estão associadas a conversão conformacional da proteína priônica da sua forma normal para uma forma anômala esses estudos eles durante muito tempo pareciam se aplicar apenas as doenças priônicas muito embora já houvesse evidências significativas e abundantes da existência de outras doenças que estavam associadas a conformações anômalas de determinadas proteínas e essa classe de doenças hoje em dia é reconhecida como uma classe de doenças de conformação de proteínas em que de uma conformação ainda não enovelada proteínas podem se enovelar normalmente ou podem se enovelar anormalmente o mau enovelamento das proteínas em geral não causa individualmente cada molécula não causa nenhum mal porque as células têm mecanismos de defesa contra o mau enovelamento através de chaperonas de vários mecanismos que são capazes normalmente de dar conta de pequenos acidentes no enovelamento de uma fração relativamente pequena das proteínas sintetizadas ou das unidades sintetizadas de uma determinada proteína de vez em quando essa coisa desanda os sistemas de defesa não funcionam são incapazes de funcionar por razões ligadas a sua própria ao seu próprio funcionamento intrínseco ou a presença de outros cofatores externos e acumula-se uma quantidade intolerável de proteínas mal enoveladas que estão associadas a diferentes patologias há uma lista grande das chamadas doenças de conformação de proteínas mas além disso modernamente há um debate muito bastante avançado sobre a natureza priônica de várias outras doenças de conformação de proteínas não apenas caracterizadas por malformações das proteínas mas caracterizadas pela sua transmissibilidade por exemplo através do trânsito de proteínas mal enoveladas ao longo de prolongamento das células nervosas ao longo dos axônios e eventual transmissão para outras células nas cadeias que constituem as vias do sistema nervoso ou através da transmissão pelo meio extra celular a partir de células que degeneram pela presença daquelas proteínas mal enoveladas podem ser captadas por outras células e eventualmente transmitir a doença para outras partes do sistema nervoso isso falando das doenças neurológicas tidas como de natureza priônica que hoje em dia já envolvem a doença de Alzheimer já envolvem a doença de Parkinson por evidências de semelhanças entre os mecanismos patogênicos dessas doenças e das doenças priônicas originais a discussão é bastante acirrada ainda no momento tem gente que faz questão de diferenciar prião de prionoides porque ao contrário das doenças priônicas mesmo as doenças neurológicas que são identificadas já como doenças do tipo prio e com características transmissíveis elas não seriam infecciosas ou seja elas não são transmitidas de um indivíduo para o outro e já há além desse problema já há também um debate sobre se de fato alguns dados ainda pouco abundantes significam de fato transmissão por exemplo da doença de alzália entre individos diferentes bom a história é complicada mas ela reflete o caminho de sei lá 60 anos talvez desde o início da descoberça do do curu envolvendo estudos em que as metodologias a abordagem e o pensamento da biologia celular foi dominante para entender a patogênese das doenças associadas a esse tipo de esse tipo de eventos mas aí a história começou a se inverter um pouco e como sempre acontece pelo pessoal das leveduras então os pesquisadores que trabalham com leveduras eles com toda justiça e todo direito eles sempre se perguntam peraí mas levedura está viva também não é bem assim não funciona do mesmo jeito que neurônios e coisas no jeito e criou-se hoje já existe hoje um corpo de literatura bastante substancial que com muita frequência se encaixa exatamente no contrário do que a Cláudia tinha pedido que é não o papel da biologia celular no estudo dos prismas do modelo dos prismas no estudo da biologia celular eu vou mostrar só dois slides eu não entendo bolhufas de leveduras uma dificuldade enorme de entender esses trabalhos e eu só consigo entender esses trabalhos quando eu esqueço as células e penso só nas proteínas desculpa eu não posso fazer nada bom então são os famosos prismas de leveduras há uns vinte e poucos anos atrás principalmente esse pesquisador eu acho que começou com ele mas como eu não sou da área eu tenho certo medo de dar o crédito para o sujeito mas parece que foi o meio do equilíbrio que foi o primeiro sujeito que se jogou de dizer não uma levedura tem um prion um tipo de prion não é aquele prion do Prussler é outra coisa o que que são esses prions esses prions são proteínas que são capazes de se agregar formar agregados e ele tem desenvolvido essa ideia de uma forma cada vez mais desaforada não só de forma a produzir agregados que lembram muito em suas características os agregados que constituem os prions originais agregados de proteínas baseados em conformação não são necessariamente conformações anômalas de uma determinada proteína baseadas na conformação normal daquela proteína que favorece esses agregados alguns exemplos são mostrados aqui por I3 e tem em geral curiosamente ao contrário da proteína prima original parece que o que dá essa característica de agregabilidade dos chamados primos de levedura são regiões desestruturadas ou não estruturadas das proteínas não aquelas regiões de alfa-hélice por exemplo que podem se encontrar também em várias delas mas existem várias dessas proteínas algumas estão exemplificadas aqui essa daqui é muito interessante a sub-35 que dá origem ao que se chama de psi psi é basicamente é um prion herdável pelas leveduras e que mais importante ainda do que isso as leveduras não herdam uma característica patológica elas herdam uma memória do estresse passado pelas células em gerações anteriores o negócio é bonito a beça eu realmente gostaria de entender mais de levedura para saber exatamente do que eles estão falando às vezes mas esse trabalho aqui é bem interessante esse é bem novo e bem interessante mas é dentro de uma linha que se investiga essa hipótese de que prions de levedura quer dizer a constituição de prions no sentido de agregados de proteína que vão se tornar insolúveis e vão se depositar no tecido podem ter na verdade de um efeito benéfico para células e um exemplo que saiu recentemente é esse aqui opa vou correr dessa aqui com o sub35 que possui os chamados domínios primos que são aqueles domínios que favorecem a agregação e tem um domínio sensor que quando as células são submetidas a uma redução do pH há uma agregação que é reversível e essa agregação modifica o caráter da síntese proteica nessas células e forma essa coisa aqui que são condensados biomoleculares de sub35 que constituem um dos paradigmas do que se chama atualmente de condensados biomoleculares ou organelas sem membrana que são conjuntos moleculares que formam estruturas estruturas essas que podem ser herdadas por células que se dividem e que tem propriedades em alguns casos de transmitir a memória de um determinado estresse e de ao transmitir esta memória desse tipo de estresse carregar consigo uma propriedade que se reflete no padrão de síntese proteica daquela célula ou seja a célula passa a se comportar como se ela se lembrasse do estresse sofrido pela mãe dela em poucas palavras mas por último eu vou mencionar trabalhos que foram feitos no nosso grupo só sobrando dois minutos felizmente senão eu ficaria aqui até as nove horas da noite que se referem a pobre da proteína prio normal que quase perdeu o bonde da história depois que se descobriu que os prios eram formas anômalas da proteína eu vou rapidamente mencionar primeiro eu faço questão de mencionar as razões pelas quais eu entrei nessa história que foi a convite do Ricardo Brentani do parecido Ricardo Brentani que estava lá no slide que ele mostrou e da Vilma Martins que está sentada ali que me instigaram a examinar coisas relacionadas às influências normais dessa proteína e nós cunhamos uma hipótese absolutamente simples e óbita e identifica isso e explicar tudo e se a conformação anormal é neurotóxica a conformação normal deveria ser neuroprotetora e 16 anos atrás a Luciana Piarini lá no laboratório mostrou que de fato engajando a proteína normal com o ímpeto ligado nessa proteína se provocava neuroproteção nós fomos todos para o bar comemorar que tínhamos descoberto a natureza da coisa seis meses depois sempre tem um francês para trabalhar o Frederic Schellkler mostrou que a proteína prima aquela mesma podia ter efeitos neurotóxicos e hoje em dia se sabe que em algumas doenças neurológicas a proteína prima na sua forma normal na doença de Alzheimer na doença de Parkinson é parceira de oligômeros de proteínas que estão associadas a patogênese dessa então a coisa é mais complicada e apesar dos nossos esforços da nossa alegria está aqui o que é a função da proteína prima até hoje na literatura está aqui desconhecida não resolvida incerta obscura misteriosa abstrusa é a minha predileta elusiva ou não tem função agora eu vou pular tudo mas quase tudo só mais dois slides se me deram dois minutos primeiro na verdade existe um número enorme de trabalhos em que vários grupos de pesquisa declararam nos seus resumos e nas suas conclusões ter descoberto a função da proteína prima então elas aqui funções da proteína prima no nível molecular no nível celular está aqui toda a biologia celular morte celular sobrevivência diferenciação adesão proliferação todo aquele primeiro slide da Cláudia é das funções da proteína prima aprendem além disso homeostase de glicose atividade locomotora memória sono tudo é função da proteína prima ao contrário do professor Sérgio Pena eu acho que não é mais fácil fatiar não mais difícil é muito mais difícil juntar essa coisa esse é que é o problema então a nossa pergunta foi qual é a função biológica da proteína prima baseada na ideia que vem de conceitos da fisiologia da biologia de que uma função biológica implica uma propriedade inequívoca incondicional e generalizada de imunidade biológica então tem que ser uma coisa não pode ser um monte de coisa o que ela faz a função é o que ela faz e eu vou pular essa eu só quero mostrar isso aqui para vocês verem quanta gente é necessária para tentar descobrir essa coisa isso aqui são só as pessoas com quem eu tive o prazer de colaborar até hoje tem um monte de outras pessoas que estão envolvidas nisso com a Vilma por exemplo com o Marco Prado lá no Canadá eu vou passar direto para vou mostrar isso aqui ilusão que é dar tempo mas a ideia é relativamente simples a proteína Primo funciona como uma proteína Scephal como uma daquelas proteínas que organiza vias de sinalização intracelular que são conhecidas badaladas famosas reconhecidas por todo o mundo mas todas elas descritas dentro da célula e a ideia de que a proteína Primo é uma proteína Scephal da superfície celular ela faz a mesma coisa que fazem as proteínas Scephal dentro da célula só que ela faz isso na superfície celular ancorada por uma âncora de GPI na membrana plasmática por quê? porque ela tem todas as funções que ela está sujeita a todas as propriedades apresenta todas as propriedades que as proteínas Scephal intracelulares também apresentam essa história toda é uma história longa está resumindo nessa revisão se alguém tiver interesse nisso eu recomendo ler essa revisão que é uma revisão recente sobre a ideia da proteína Primo como a proteína Scephal é uma ideia que já vem ocorrendo há 10 anos desde que Dilma Marco eu Brentani ainda Ivan Esquerdo sentamos para tentar rever a literatura toda e começamos a formular essa ideia que vem frutificando até o momento agora por que que a literatura está daquele jeito porque uma proteína Scephal na superfície celular dependendo de em que célula está ela está e em que célula em que circunstâncias está a célula ela vai encontrar um repertório de possíveis ligantes e tudo isso que está aqui esquematicamente são ligantes identificados e validados da proteína Primo e tem mais até mas cada célula tem o seu repertório de moléculas de superfície celular algumas das quais são ligantes da proteína Primo em algumas circunstâncias e isso possivelmente explica por que a proteína Primo tem capacidade de ter todos esses papéis no nível celular no nível molecular celular e no nível sistêmico então eu vou encerrar só com quer dizer uma conclusão geral no contexto da ideia da biologia celular como um todo que em lugar da biologia celular ter um papel no estudo dos prios assim como possivelmente qualquer coisa que a gente se mete a examinar existe uma guia de duas mãos entre a metodologia o campo que a gente escolhe os métodos o pensamento a forma como a gente pensa e o problema biológico o problema biológico retroalimenta os nossos campos retroalimenta os nossos métodos retroalimenta o nosso pensamento a forma como a gente pensa obrigado pela atenção de vocês que tem passada alguma questão para a gente Rafael obrigado pela apresentação belíssima tem uma pergunta em relação aos prios das leveduras na verdade é uma ponte entre os prios das leveduras e de outras células existe algum componente evolutivo alguma similaridade estrutural entre os prios das leveduras e de células de manhã o Eichner e os outros dessa área acham fortemente que isso daqui é uma vantagem evolutiva particularmente nesses casos que são uma parte só dos casos em que a presença desse comportamento dentro das células tem efeitos benéficos sobre as células podem ser letais algumas dessas proteínas que tem domínio de prio e que se agregam a agregação pode ser letal para a levedura mas há casos bem documentados bem estudados de manutenção da sobrevivência da célula as células de certa forma shut down na presença do estresse eventualmente elas saem daquele estresse e se recuperam mais esses prios ficam tanto que o psi na realidade ele é considerado um trato hereditário e há pesquisadores como o próprio Reed Wigner que tem a ousadia não quis nem falar sobre isso antes mas já que você insiste ele tem a ousadia de dizer que os prios de levedura são verdadeiros genes compostos só de proteína porque o resultado do seu funcionamento é exatamente o mesmo dos genes nossos bem conhecidos de DNA hereditariedade expressão de um trato específico que é herdado se você passear pelos efeitos do funcionamento de um gene ele é reproduzido por esses prios mas isso é coisa lá deles não tem nada a ver com isso estou apenas relatando o que eles acham se não tem mais nenhuma pergunta eu vou passar então obrigado Rafael boa tarde a todos queria também agradecer a Cláudia pelo convite pela oportunidade de participar aqui desse simpósio sem dúvida foi um dia excelente excelentes discussões eu espero agora conversar com vocês e contribuir para essa discussão da biologia celular agora enfocando o papel da biologia celular na inflamação a inflamação a inflamação ela é o processo pelo qual células e tecidos respondem a lesão então a biologia celular está em todos os aspectos da inflamação a gente estuda os mecanismos de ativação recrutamento celular interação célula célula e o processo inflamatório ele pode ser desencadeado tanto por agentes infecciosos quanto pela processos de dano celular estéreis e também processos de estresse e disfunção tecidual é importante a gente frisar que a inflamação ele é um processo fisiológico essencial e quando localizada e bem delimitada e bem regulada é um mecanismo essencial de defesa do organismo frente a processos infecciosos é fundamental para o reparo tecidual e para a adaptação e retorno a homeostasia tecidual entretanto quando a inflamação ela é excessiva ou desregulada ou prolongada a inflamação ela está na base de praticamente todas as doenças sejam doenças infecciosas bem como processos de fibrose metaplasia transformação celular que leva ao câncer bem como doenças metabólicas com modificações dos padrões homeostáticos e disfunção do metabolismo um pouco como fez a Cláudia eu vou fazer um recorte e trazer para discutir com vocês uma das principais linhas do nosso laboratório que é o estudo do papel dos corpúsculos lipídicos no processo inflamatório e hoje então eu queria mostrar para vocês o Hernandes já mostrou algumas imagens de corpúsculos lipídicos e falou um pouco de como eles interagem com outras organelas e eu gostaria de acrescentar outros componentes a essa discussão para mostrar que os corpúsculos lipídicos eles são organelas dinâmicas que estão no cruzamento entre metabolismo lipídico e resposta inflamatória estão presentes em números elevados em diferentes doenças que tem um componente inflamatório importante como na terosclerose estão aumentados na obesidade diabetes câncer eu vou centrar em grande parte a minha apresentação na resposta do hospedeiro frente à infecção mas eu gostaria então de discutir com vocês o papel da regulação da formação desses corpúsculos lipídicos nas células o papel deles como plataformas de sinalização envolvidos na síntese de mediadores inflamatórios e o papel que eles têm em doenças inflamatórias e hoje então como eu falei eu vou centrar em grande parte o papel na resposta à infecção então os corpúsculos lipídicos eles estão presentes em praticamente todos os organismos e isso realmente todos então desde procariontes até as células de mamíferos são organelas que armazenam lipídios no citoplasma são organelas altamente hidrofóbicas e podem ser chamadas então de gotas lipídicas corpúsculos lipídicos a a a a dipossomos em outros casos trazendo aí um pouco para essa controvérsia os corpúsculos eles não têm uma bicamada lipídica uma membrana clássica de bicamada lipídica entretanto como a gente vai ver ao longo da apresentação os corpúsculos lipídicos eles possuem uma monocamada de fosfolipídicos com uma composição de ácidos graxos que é peculiar apresentam um centro um núcleo composto principalmente por lipídios neutros e como a gente vai ver eles possuem um conteúdo importante variado de proteínas há tanto proteínas estruturais que nos permitem identificar essas organelas como eu vou usar ao longo dessa apresentação a marcação de ADRP ou periolipina 2 além de ter funções celulares tanto no metabolismo lipídico quanto na regulação do processo inflamatório então o conteúdo proteico dos corpúsculos lipídicos ele é variado ele depende tanto da célula quanto do estímulo a qual essa célula é submetida aqui principalmente voltado para o estudo do conteúdo em leucócitos a gente observa a presença de proteínas estruturais como a DRP e a tipo 47 há diferentes enzimas relacionadas ao metabolismo lipídico então muito diferente do que a gente do que era pensado anteriormente que seriam estruturas inertes envolvidas apenas no estoque de lipídio celular a gente vê que há diferentes enzimas ligadas a esse metabolismo está presente nessas organelas então isso então isso inclui lipases acetil carboxilase tanto fosfolipases quanto lipases específicas para triacil glicerol além de conter e aí isso que nos remete ao papel na resposta inflamatória um grande número de proteínas envolvidas na sinalização celular incluindo proteínas da família das mapicinases das p3 quinases proteína quinase c além e eu vou detalhar os estudos que mostram então a presença de enzimas formadoras de eicosanoides que são importantes mediadores lipídicos da resposta inflamatória além também de apresentar diferentes proteínas envolvidas no tráfego de membrana o que permite então a compreensão da interação dessas organelas com outras organelas com troca de conteúdo entre as organelas a a a a formação dos corpúsculos lipídicos está intimamente relacionada ao retículo endoplasmático e a a teoria ainda principal vigente é que o corpúsculo lipídico se forma por um brotamento a partir dos folhetos da membrana do retículo endoplasmático a entretanto a diferentes estudos e por diferentes grupos tem mostrado que o corpúsculo lipídico tem uma estrutura muito mais complexa até mesmo pelas proteínas que a gente vê presente nesse corpúsculo lipídico que ficam difícil de acomodar nessa estrutura do corpúsculo lipídico então algumas das proteínas identificadas nos corpúsculos lipídicos possuem domínios transmembranários além disso RNA e outras estruturas foram relacionadas e mesmo estruturas ribossomais foram identificadas nos corpúsculos lipídicos sugerindo que ele possui uma estrutura bem mais complexa de fato quando a gente vê por microscopia eletrônica nós podemos observar subdomínios nesses corpúsculos lipídicos sugestivos de estruturas internas e de fato através da marcação de algumas proteínas específicas nos corpúsculos lipídicos a gente pode observar que de fato a proteína estrutural do corpúsculo lipídico se encontra principalmente na periferia do corpúsculo lipídico então a DRP marca ao redor do na superfície do corpúsculo lipídico entretanto enzimas relacionadas ao metabolismo e síntese de mediadores inflamatórios se encontra no centro do corpúsculo lipídico de fato há estudos desenvolvidos pela Rosana Mello em conjunto com o Peter Weller demonstraram por a tomografia eletrotomografia que o corpúsculo lipídico tem de fato estruturas membranárias internas o que permite então acomodar algumas dessas proteínas do ponto de vista então do modelo acomodar algumas das proteínas que a gente vê e mesmo das funções que a gente vê desempenhada pelo corpúsculo através da presença desses microdomínios internos nos corpúsculos lipídicos e a hipótese principal então seria que ao se formar a partir do reticulando plasmático resquícios membranários do retículo permaneceriam no corpúsculo lipídico o nosso interesse nessa organela se dá pelo fato de vermos um importante aumento tanto do tamanho quanto do número dos corpúsculos lipídicos durante processos inflamatórios e esse tanto processos inflamatórios estéreis quanto infecciosos então aqui nós podemos observar macrófagos estimulados com LDL nativa e onde a gente não vê a formação desses corpúsculos lipídicos entretanto na presença da LDL modificada por oxidação a gente vê o importante acúmulo do corpúsculo lipídico nesses macrófagos também macrófagos obtidos a partir da cavidade peritoneal de animais estimulados com LPS um componente da bactéria da parede de bactérias grã-negativas podemos observar que macrófagos não estimulados praticamente não possuem corpúsculos lipídicos e eles podem ser rapidamente induzidos pelo estímulo inflamatório também em tecidos tumorais observamos um importante aumento na formação de corpúsculos lipídicos aqui nós observamos biópsias obtidas a partir de pacientes com tumor com adenocarcinoma de cólon aonde podemos ver que a região tumoral apresenta um número bastante expressivo de corpúsculos lipídicos enquanto o tecido normal adjacente do mesmo paciente não tem essa mesma formação dos corpúsculos então o nosso interesse nos corpúsculos lipídicos inicialmente foi para entender o papel deles na formação de mediadores lipídicos envolvidos no processo inflamatório especialmente mediadores da família dos eicosanoides esses incluem as prostaglandinas leucotrenos lipoxinas e são moléculas derivadas da oxigenação do ácido aracidônico e tem importantes funções na resposta inflamatória incluindo processos de ativação recrutamento celular e proliferação celular esses mediadores lipídicos eles não se encontram estocados na célula mas são neossintetizados durante a estimulação e rapidamente liberados então diferentes estudos realizados após a estimulação com diferentes células com diferentes estímulos nós podemos observar que o corpúsculo lipídico ele é um importante local de armazenamento do precursor desses mediadores lipídicos o ácido aracidônico aqui a gente vê por autoradiografia a presença do ácido aracidônico compartimentalizado no corpúsculo lipídico e de fato diferentes enzimas envolvidas na biosíntese dos eicosanoides estão presentes nos corpúsculos lipídicos isso pode ser exemplificado em algumas dessas enzimas aqui então tanto a ciclooxigenase através de fracionamento subcelular em gradientes de sacarose onde o corpúsculo lipídico vai boiar nesse gradiente de sacarose nós podemos ver a presença da enzima ciclooxigenase 2 comigrando com o marcador a proteína estrutural de corpúsculo lipídico ADRP aqui em células tumorais comprovado então também pela colocalização por imunofluorescência enquanto que a fosfolipase A2 também a enzima inicial para a liberação do ácido aracidônico também se encontra colocalizada no corpúsculo lipídico bem como a enzima 5 lipooxigenase aqui também observada por microscopia eletrônica como eu falei o fato de você localizar a enzima em si não vai ser uma medida do local aonde esses eicosanoides estão sendo produzidos e como esses mediadores não são armazenados na célula nós desenvolvemos técnicas para imobilizar o mediador lipídico no local de síntese e fazer uma detecção por imunofluorescência da onde ele está sendo produzido e como a gente pode observar nessa imagem então eusinófilos não estimulados apresentam uma produção de eicosanoides junto à membrana perinuclear entretanto após um estímulo no caso como a quimiocina a gente vê um aumento da produção desse eicosanoide e a localização dessa produção ocorrendo em corpúsculo lipídico isso também pode ser observado em outras reações agora em respostas inflamatórias em vivo aqui numa resposta inflamatória alérgica de novo eusinófilos tendo sua produção de leucotriano C4 sendo majoritariamente presente em corpúsculos lipídicos bem como na infecção por micobactéria bodes BCG aonde a gente vê então corpúsculos lipídicos marcados aqui em vermelho pela proteína estrutural ADRP colocalizando com a produção de prostaglandina E2 aqui evidenciado em amarelo também em macrófagos estimulados com LDL oxidada a gente vê esse mesmo padrão então de localização majoritária do eicosanoide presente sendo formado no corpúsculo lipídico e esse aumento da formação do corpúsculo lipídico coincide também com a maior capacidade de produção de mediadores inflamatórios então nós acreditamos que o fato do corpúsculo lipídico compartimentalizar o substrato e as diferentes enzimas envolvidas no processo de metabolização levam a possibilidade do aumento da capacidade de geração de eicosanoides durante o processo inflamatório como eu falei eu vou centrar em grande parte a apresentação na resposta à infecção e de fato observa-se que diferentes patógenos são capazes de regular a biogênese de corpúsculo lipídico e isso observa-se tanto em indução por vírus protozoários a indução por trepanoção macruze então vírus tanto hepatite C quanto dengue se observa aumento da formação do corpúsculo lipídico no vírus da febre amarela também além de observações em tuberculose lepra e também na sepsi de novo os corpúsculos parecem atuar como plataformas envolvidas na produção de mediadores inflamatórios durante a infecção mas eu vou apresentar aqui principalmente dados que mostram que os patógenos podem manipular durante o processo de coevolução os patógenos adquiriram desenvolveram então mecanismos onde regulam a resposta metabólica do hospedeiro e parecem sequestrar os corpúsculos lipídicos facilitando a sua sobrevivência e replicação o corpúsculo lipídico durante a resposta à infecção parece desempenhar diferentes funções dependendo da resposta do estímulo patogênico tanto respostas protetoras para o hospedeiro então de fato o corpúsculo lipídico compartimentaliza proteínas com capacidade antiviral por exemplo é o caso da viperina que se encontra presente nos corpúsculos lipídicos eles têm essa capacidade aumentada de produção de mediadores inflamatórios mas eu vou mostrar então aqui que os patógenos podem interagir com o corpúsculo lipídico levando a vantagens para a sua sobrevivência intracelular então esse mecanismo que regula a biogênese do corpúsculo lipídico durante o processo de infecção ele é altamente regulado ele depende de receptores de reconhecimento da resposta imunonata então especialmente de receptores da família dos receptores Tau-like também receptores do tipo de lectina C como o caso da dectina e de fato observamos um importante aumento da formação de corpúsculos lipídicos durante diferentes respostas à infecção então nessa imagem nós vemos a infecção em vivo por micobactéria bovis BCG então macrófagos infectados em colorações onde não há preservação dos lipídios nós vemos o aspecto do tipo fomo-cel então de células espumosas do macrófago quando os lipídios são preservados podemos observar a formação do corpúsculo lipídico isso também é observado na resposta frente à infecção pelo tripanossoma cruzi e também em pacientes com formas pacientes com raceníase com a forma lepromatosa onde podemos ver uma importante expressão da proteína ADRP nesses tecidos onde são ricos na presença da micobactéria também na infecção pelo vírus da dengue a gente vê tanto na infecção in vitro onde células infectadas tem esse importante aumento da formação de corpúsculos lipídicos como também em pacientes em amostras de sangue de pacientes onde observamos que pacientes com formas especialmente pacientes com formas graves de dengue apresentam um importante aumento da formação de corpúsculos lipídicos quando comparados a voluntários sadírios nós fomos observar então se o corpúsculo lipídico teria um papel na replicação geral e é isso que mostra essa figura então inicialmente nós podemos observar que a proteína do capsídeo geral ela se encontra colocalizada com corpúsculo lipídico então circundando o corpúsculo lipídico e quando são feitas mutações no vírus na região da proteína C de interação hidropólica da proteína C viral nós podemos ver então que quando ocorrem mutações que levam a que não haja a colocalização da proteína com o corpúsculo lipídico isso leva a uma importante redução na replicação do vírus da dengue na célula essa essa inibição da replicação viral também pode ser obtida por a modulação farmacológica da formação do corpúsculo lipídico na célula então aqui usando o inibidor da ácido graxos sintag que leva a inibição da formação do corpúsculo lipídico durante a infecção pelo vírus da dengue isso cursa também uma inibição da replicação do vírus recentemente nós estamos agora trabalhando com a infecção pelo vírus zika e nós temos resultados ainda iniciais sugerindo que o vírus zika também em as células neuronais leva a um aumento da formação do corpúsculo lipídico e ele tem um papel tanto na replicação viral quanto nos mecanismos de morte celular outro aspecto que é bastante evidenciado quando analisamos material proveniente de infecções por patógenos intracelulares é a interação do corpúsculo lipídico com fagossomas contendo os patógenos então aqui nós podemos observar a interação de macrófagos infectados com micobactéria bovis BCG aqui um fagossoma contendo a micobactéria onde a gente vê uma interação próxima do corpúsculo lipídico junto ao fagossoma também na infecção pelo tripanossoma cruzi nós vemos imagens onde corpúsculos lipídicos se encontram no interior no interior do fagossoma em trabalhos em colaboração com a Helene Barbosa do Instituto Oswaldo Cruz nós podemos observar também a associação de corpúsculos lipídicos com vacúolo parasitóforo durante a infecção pelo toxoplasma aqui nós vemos então o corpúsculo lipídico em associação com o vacúolo parasitóforo e aqui imagens de três corpúsculos lipídicos sugestivos que eles se abrem para dentro do vacúolo parasitóforo Também na infecção por micobactéria nós procuramos investigar esse mecanismo de interação e se existiriam mecanismos regulados que levassem a interação do corpúsculo lipídico com o fagossoma e é isso que nós vemos nessas imagens de microscopia sequencial onde nós podemos acompanhar esses corpúsculos lipídicos ao longo do tempo aonde eles vão se aproximando do fagossoma contendo micobactéria aqui marcado em vermelho até que por fim eles terminam por recobrir inteiramente a micobactéria há imagens também por a microscopia de super resolução indicam essa interação próxima do corpúsculo lipídico junto ao fagossoma aqui de novo nessa imagem nós vemos a micobactéria BOVS BCG a GFP e o corpúsculo lipídico aqui interagindo com a micobactéria e várias imagens onde esse corpúsculo recobre a micobactéria é sugestivo também que esse possa participar como um mecanismo de escape do patógeno intracelular se recobrindo com componentes do hospedeiro esse processo que de recrutamento do corpúsculo para junto ao fagossoma parece ser um mecanismo bem regulado ele depende da interação do corpúsculo lipídico com o fagossoma e agentes farmacológicos que rompem a dinâmica de microtúbulo leva a inibição da interação do corpúsculo lipídico com o fagossoma e também quando nós usamos estratégias com partículas de látex inerte em macrófagos nós vemos que essas partículas não não recobertas elas não se colocalizam com o corpúsculo lipídico entretanto quando essas partículas de látex são recobertas com lipídios de micobactéria tuberculose nós vemos um aumento da associação do corpúsculo lipídico com a partícula de látex e isso foi quantificado onde observamos um aumento então das partículas recobertas em facilitar a interação com o corpúsculo lipídico esses corpúsculos nós fomos avaliar se proteínas envolvidas no tráfego de membrana participariam e estariam presentes no corpúsculo lipídico e nós vimos que a RAB5 não se localiza com o corpúsculo lipídico mas a RAB7 se encontra localizada no corpúsculo lipídico e esses dados foram confirmados por imagens de microscopia eletrônica onde a gente vê que a marcação por RAB7 se encontra principalmente no sítio de interação do corpúsculo lipídico junto ao fagossoma e ao utilizar inibidores da RAB7 nós vemos então uma diminuição na interação do corpúsculo lipídico com o fagossoma é interessante também que essas parece haver um tráfego e uma troca de conteúdo entre o corpúsculo e o fagossoma onde a gente vê então que fagossomas aqui no caso de amostras de pacientes com a forma lepromatose de rancenias encontram um grande conteúdo de lipídios no interior do fagossoma nas imagens de superresolução nós podemos ver aqui a micobactéria em verde entremeada com corpúsculos lipídicos junto a essa bactéria e também componentes da micobactéria presentes no corpúsculo lipídico sugerindo um tráfego bidirecional nós vamos avaliar se a gente inibe o corpúsculo se isso teria um impacto na infecção e de fato por diferentes mecanismos a gente vê que de fato quando ocorre a inibição do corpúsculo lipídico isso leva a uma inibição da proliferação da unidade formadora de colônia para a micobactéria sugerindo um papel para os corpúsculos lipídicos na interação e em mecanismos de escape para patógenos intracelular esse mecanismo parece envolver diferentes aspectos tanto através da produção de próstaglandina 2 que vai regular a resposta celular facilitando o processo de infecção bem como pela interação com o fagossoma então o corpúsculo pode servir tanto como fonte de carboidicos para o crescimento de patógenos intracelulares como também tendo um papel de imunomodulação ao recobrir esses patógenos por fim eu só queria rapidamente mostrar algumas imagens da infecção por leishmane enquanto enxagase onde diferente do que a gente viu para outros patógenos intracelulares o corpúsculo lipídico parecia restrito você consegue apertar aqui tem um filminho o corpúsculo lipídico parece estar restrito ao interior do fagossoma e parece estar então o corpúsculo lipídico presente apenas na leishmania mas não no macrófago e nós observamos então em um trabalho feito junto com a Valéria Borges da Fiocruz Bahia nós observamos que o corpúsculo lipídico presente na leishmania apresenta a enzima a prostaglandina F2-alfa é capaz de produzir esse prostanoide e nesse caso o prostanoide produzido pela leishmania é capaz de modular a resposta do hospedeiro facilitando o processo de infecção por fim os nossos estudos eles indicam que os corpúsculos lipídicos são regulados durante o processo de infecção esses são mecanismos que dependem do reconhecimento via receptores da resposta imunianata envolve a indução de enzimas envolvidas em lipogênese envolve também o aumento da expressão de receptores scavenger e maior captação de lipídios externos os corpúsculos lipídicos participam como plataformas envolvidas na produção de mediadores inflamatórios além de interagir com diferentes organelas em especial com os fagossomas sugerindo uma troca de conteúdo entre corpúsculos lipídicos e os fagossomas e levando a mecanismos que facilitam o processo de sobrevivência de patógenos no ambiente intracelular então por fim queria agradecer aos vários componentes do laboratório que participaram desses estudos e as diferentes colaborações tanto na Fiocruz quanto em outras instituições gostaria de chamar também a atenção a essa colaboração com o grupo da Rosana Melo na UFJF e colaborações internacionais obrigado alguma pergunta gente alguma questão eu tenho uma também você sabe o papel da caveolina nesses corpúsculos lipídicos é conhecido tem tem diferentes estudos do papel da caveolina no corpúsculo lipídico tem uma são estudos principalmente mostrando que a caveolina ela dependendo do processo de estimulação ela migra para o corpúsculo lipídico tem estudos mostrando funções em sinalização em especial tem ela pode desempenhar um pouco desse papel estrutural do corpúsculo lipídico em especial em estudos em animais deficientes de caveolina 1 eles não formam corpúsculos lipídicos no fígado no processo de regeneração hepática então naquele modelo onde se retira parte do fígado e vê processo de regeneração tem uma importante redução de ciclo celular nesses animais deficientes de caveolina 1 e tem menos corpúsculo interessantíssimo modelo uma pergunta talvez sim bem conceitual depois se for a resposta foi mais complicada depois sim mas você falou por exemplo que o trago sumo tem uma membrana dupla e aí ele vai fundir com o corpúsculo que tem uma membrana simples da mesma maneira como existe um problema conceitual na hora do corpúsculo formar tem um problema na hora de ele fundir com a estrutura com a membrana dupla ele ficaria preso na membrana do fagossomo em grande parte esses processos de fusão parecem ser mediados via proteínas rádio então se a gente nesse modelo que a gente utilizou em relação a fagossomo se a gente inibe a rabe 7 a rabe 7 parece se acumular no ponto de interação do corpúsculo com o fagossoma se a gente inibe a rabe 7 inibe essa interação mas tem vários estudos de outros grupos mostrando o papel de snares e de rabe por exemplo em relação a interação de corpúsculo com mitocôndria e corpúsculo com retículo que são extremamente dependentes de proteínas rabe mas aí em especial rabe 18 e outras proteínas da família gente então vamos aqui para a última apresentação do Rodrigo plateia meu pai então acho que primeiramente boa tarde já passando para boa noite agradecer muito a Cláudia para o senhor Vanderlei Manel por ter me dado a oportunidade de estar aqui com vocês também aqui eu queria fazer um agradecimento também a direção aqui da Sociedade Brasileira de Biologia Celular por ter apoiado e estar apoiando tanto os trabalhos na área de biologia do desenvolvimento ao longo dos últimos anos pode começar a marcar meu tempo eu vou tentar sintetizar um pouco a apresentação até porque eu sei que o pessoal já deve estar super cansado no avançar da hora o que eu queria é tentar passar um pouco hoje para vocês dividir essa apresentação em duas partes primeiro só colocar para vocês que foi me dado um título então isso é difícil quando você tem essa questão de ter dado um título ter a interface entre a biologia celular e biologia do desenvolvimento porque eu cheguei à conclusão quando eu estava fazendo essa apresentação talvez embora eu trabalhe com biologia do desenvolvimento eu estou trabalhando muito, muito com biologia celular então acho que essa quem tiver que ir embora sair correndo acho que essa é a primeira mensagem acho que não existe tanta interface porque as áreas são tão entremeadas que no fundo minha visão até foi boa essa apresentação que me fez raciocinar e ver que no fundo é tudo a mesma coisa então eu vou começar bem rapidamente numa história porque eu acho que principalmente quando você tem muitos alunos eu acho que é importante definir um pouco da história de onde as coisas vieram e nessa questão de origem comum eu só queria chamar a atenção para vocês disso aqui esse grande pensador esse germano brasileiro Fritz Miller ele foi fundador desse campo de atuação que é a Biologia Evolutiva do Desenvolvimento ele foi uma pessoa extremamente influência eu acho que está muito pouco representado dentro dos nossos livros de biologia livros de genética e de biologia celular basicamente o que ele mostrou ou ele estudou dando suporte à teoria de Darwin é que ele estudou o desenvolvimento dos crustáceos estudou filogenia e era um grande correspondente de Darwin isso também eu queria principalmente agradecendo já nesse slide também a todo mundo que veio de Macaé acordou 5 horas da manhã eu queria agradecer a vocês e mostrar que olha há 150 anos atrás ele mandava cartas para Darwin esperava meses para essas cartas voltarem eles ficaram os correspondentes durante 20 anos então é só para dizer para vocês para vocês não pelo fato de você estar em Macaé você não está distante da realidade hoje em dia você tem uma chamada e-mail você pode conversar com as pessoas virem para o Rio de Janeiro ir para São Paulo então não esqueçam que vocês não estão tão distantes e ele foi ainda estudando desenvolvimento ele teve várias correspondências inclusive com uma das pessoas que também ajudou muito August Weissmann que era muito conhecido por ser a pessoa que viu um processo de diferenciação celular a diferença entre a linhagem germinativa e a linhagem somática também ficou muito famoso os trabalhos dele e através de correspondência com Fritz Miller utilizando a biodiversidade brasileira então ele é uma pessoa digna sempre de nota uma outra pessoa que talvez seja um grande ídolo que eu tenho na ciência eu estudo insetos eu estudo artrópodes eu não poderia deixar de falar de Wigglesworth e se você for pensar hoje em dia você vai dizer que ele é um fisiologista porque ele estudava hormônios aqui tem hormônios aqui zona hormônios juvenil etc mas ele é muito menos conhecido por vários trabalhos que ele fez o que? informação aquilo que a gente chama de informação de padrão e aí quando eu falo de padrão eu falo de determinação celular ele fez vários e vários trabalhos também tentando entender como que uma célula se diferencia por isso ele é um pouco menos conhecido ele é mais conhecido pela questão dos hormônios esses trabalhos inclusive levaram outro prêmio nobel aqui o Francis Crick a escrever esse artigo aqui também pouco pouca gente também fala desse artigo que é um artigo chamado The Scale of Pattern Information onde ele discute justamente isso hoje que a gente discute quando você trabalha tanto com biologia celular quanto com biologia de desenvolvimento que é o que? como que as células se tornam diferentes então aqui não está tudo para ler que está um pouquinho pequeno eu reconheço mas você vê são quatro células que você tem aqui na epiderme durante o processo de desenvolvimento do Rodinus que elas se diferenciam cada uma toma um destino uma se torna um neurônio uma outra uma grande projeção e é isso que ele discute aqui nesse artigo isso aqui em 1950 e poucos então ele já estava discutindo isso embora tenha descoberto a estrutura do DNA e aí eu acho que é a mensagem mesmo você não tem que se limitar você está realmente numa área acho que você tem que pensar qual é a minha pergunta quais são as ferramentas que eu vou estar tentando utilizar para responder essa pergunta e aí veio talvez o estudo terminando essa parte histórica o estudo que realmente revolucionou eu diria a biologia de desenvolvimento moderna é um trabalho que foi publicado em 78, 80 por ali particularmente o trabalho do Eric Vichaus e da Iane Lúcia que eles demonstraram e isso que acho que foi talvez o primeiro grande screening a primeira grande busca de mutações por fenótipos nessa mosquinha da fruta que a drosófila menodogáster e isso foi que definiu vamos dizer assim a era moderna a gente está falando aqui da década de 80 era moderna da biologia do desenvolvimento e aqui eu volto eu coloco para vocês uma característica importantíssima desse screening primeiro que eles eram alemães eles eram pessoas extremamente vamos dizer de certa forma muito dedicadas faziam as coisas muito direitinho observavam e aí é que eu acho que está a questão que eu queria também deixar também principalmente para os estudantes que chegaram aqui é o poder de observação o poder de síntese de observação que foi basicamente o que eles fizeram eles olhavam essa estrutura aqui que é uma estrutura novamente não tem porque isso também não ser biologia celular a gente está olhando aqui no desenvolvimento de uma larva de uma mosca você tem o que células ou o que restou de determinadas células aqui e padrões que você consegue reconhecer muito bem como aqui no caso esse tipo selvagem e eles determinaram centenas e centenas de milhares de mutantes eles observavam fenotipicamente e eles classificaram esses mutantes isso para mim nada mais foi de um trabalho onde você juntou biologia celular você juntou a biologia do desenvolvimento e também a genética então nos próximos mais ou menos 30 anos toda essa área de biologia do desenvolvimento baseado nesse tipo de estudo ela influenciou e ainda influencia hoje a biologia celular a biologia do desenvolvimento e também a genética então aqui a gente chega em um desses genes eu vou estar falando um pouco para vocês de um caso do estudo de um caso que a gente tem feito ao longo dos últimos anos no laboratório que é tentar entender e isso também é uma pergunta obviamente também de biologia celular que é como essas células isso aqui é um embrião de drosófila e tem aqui mais ou menos as 6 mil células essas células que vocês veem aqui em pretinho são células que vão formar o mesoderma que dá origem a músculo sangue etc e uma grande questão que já era levantada desde muito muito tempo é como que essas células mudam essa forma nesse momento aqui todas elas são iguais como que elas sofrem esse processo de serem internalizadas esse fator de transcrição então o fator de transcrição molécula que se gruda no DNA e vai regular outros fatores ele é essencial para esse processo de invaginação nesse embrião aqui de drosófila então é isso que a gente está vendo aqui nesse slide não só ele esse screening foi super importante porque ele identificou vários e vários genes que depois foram classificados em categorias e aqui a gente vê essas categorias então dorsal twist de nail aqui eles são fatores de transcrição regulam a expressão de outros genes D48 e MIS são receptores e essa molécula aqui especial chamada de FOG ou Folded Gasulation em inglês é a responsável por dar esse sinal para fazer com que no final essa célula tenha uma constrição apical então é isso que a gente vai estar visualizando um pouquinho nessa parte da introdução quando você fala de uma via de sinalização não preciso dizer para vocês que você está falando de biologia celular aí você vai me perguntar mas por que isso é uma biologia do desenvolvimento porque FOG Concertino Rogue F e outros aqui vários desses fatores eles foram descobertos em screenings em buscas em biologia do desenvolvimento em screenings como eu falei para vocês screenings que você muitas vezes faz com drosófilo ou com organismo modelo mas já aqui já vem um exemplo esse receptor aqui essa molécula bastante grande é uma GPCR é um receptor bem grande aqui na célula ele durante anos e anos a biologia do desenvolvimento buscava qual seria o receptor desse FOG foram feitos screenings e screenings saturantes e não conseguia se resolver essa questão um estudo em célula em cultura de célula foi identificado esse receptor em drosófilo então na prática a biologia celular ajudou a biologia do desenvolvimento depois que esse receptor foi identificado dessa via de sinalização o que aconteceu basicamente você voltou no organismo você voltou na drosófila fez um mutante qual era o fenótipo você tinha problemas na invaginação do mesoderma então toda essa via de sinalização não vou entrar aqui em detalhe mas é uma via de sinalização clássica que você vai ver também num livro por exemplo num Dercel porque você não vai ver isso no Dercel você tem processo de fosforilação que no final leva a fosforilação de miosina de várias proteínas que interagem com a quitina e isso vai levar a uma reconstição apical então nos últimos acho que talvez 15 ou 20 anos todo esse processo de regulação dessa morfogênese a internalização dessas células epiteliais foi estudado extensivamente aqui na drosófila o que a gente está falando a gente está falando de mudança de células que eram células epiteliais elas passam a tipo de esse formato depois com a constituição apical elas vão fazer esse processo de invaginação como que isso acontece como eu falei o FOG é uma molécula secretada ele é secretado aqui na região mais ventral isso acaba levando a concentração de miosina junções aderentes e aí no final você tem a mudança de morfologia da célula então novamente você tem um controle genético então aqui você tem a genética você tem um controle de expressão gênica e isso no final das contas leva o que? a uma mudança celular aonde que essa via de sinalização está envolvida em drosófila está envolvida aqui na internalização dessas células mais ventrais o mesodermo aqui da região posterior posterior que aqui estão as células germinativas aqui está a expressão desse gene expressão desse gene você falaria a expressão desse gene então você está trabalhando com biologia de desenvolvimento mas também está fazendo a expressão dos genes também nas células então aqui mais ou menos eu já falei boa parte desse processo eu só queria ressaltar para vocês que através de uma microscopia eletrônica de varredura isso aqui é o tipo selvagem onde ocorre a invaginação das células na perda desse gene do fold-ed-gastulation não quer dizer que as células não vão invaginar aqui está o processo de invaginação essas células vão entrar elas apenas vão demorar muito mais tempo para invaginar e aí consequentemente o embrião acaba perdendo toda a coordenação e eventualmente ele acaba morrendo principalmente pelo fato dessas células aqui essas células que estão na região posterior estão invaginando estão entrando aqui essas células não conseguirem invaginar as células germinativas e o intestino posterior então esse processo que a gente chama de gastulação em vertebrados envolve extensas mudanças na forma dessas células então aqui vai só porque sempre quando eu dou essas palestras que eu estou falando de inseto alguém sempre me faz aquela clássica pergunta isso é importante para mamíferos isso é importante para humanos você sempre tem que ficar fazendo aquele slide justificativo então esse é um daqueles chamados slides justificativos esse processo de construção apical se a gente for olhar tudo que tem aqui embaixo tudo que está aqui é bastante conservado se a gente olhar em vertebrados em cernohabes que é um verme a drosófila a hematoda agora toda a parte toda essa parte aqui é de início todos esses fatores que são aqui acima da cascata eles variam bastante mas no final das contas o que você tem seja um cernohabes que a gente vê aqui essa coloração aqui onde é miosino onde vai ter a gastulação aqui na drosófila ou no tubo neural é que você vai ter essa construção apical você vai ter concentração de miosino então a variação é mais nos a gente diria que a rede upstream de fatores enquanto a rede downstream ela é bastante conservada isso a gente vê em vários e vários modelos quando você estuda desenvolvimento então aí vai chegando na parte realmente justificativa por que eu estou estudando isso em vários insetos uma das principais razões de a gente estar estudando isso em vários insetos é que se a gente for comparar a drosófila que é esse organismo modelo que a gente usa com estudos em relação à região extraembrionária que são as células que ficam do lado de fora do indivíduo com o tribólion que é um besouro que é o nosso modelo de estudo que eu vou mostrar os resultados para vocês daqui a alguns minutos e a xistocerca que é um inseto ainda mais ancestral o que a gente consegue ver aqui é que essa região toda que vocês estão vendo aqui no ovo são células extraembrionárias enquanto a região do embrião é bem pequenininha dos insetos que a gente chama de ancestrais como no caso aqui o xistocerca e o tribólion enquanto a drosófila essa região extraembrionária ela é bastante reduzida isso tudo então a embriogênese da drosófila é muito, muito rápida é só querer concluir desse jeito além disso quando a gente olha em termos de aspectos de biologia celular propriamente dito aquilo que a gente observa na drosófila essa internalização contínua e muito organizada ela é totalmente diferente se a gente olhar em outras ordens de inseto então a gente tem um argumento também evolutivo para tentar entender por que ou como que aconteceu esse processo como por exemplo aqui em minóptero em abelhas você tem quase que uma placa inteira que é colocada para dentro e ectoderma que tem o papel inicial então eu tirei quase todos os vídeos da apresentação vamos ver se esse vídeo está acontecendo só vou mostrar para vocês essa linhagem transgênica que a gente tem no laboratório aqui são as células extraembrionárias aqui são as células do embrião você vê que as células do embrião no embrião de tribólia elas ocupam boa parte boa parte do embrião elas recobrem todo o embrião essas células extraembrionárias que a gente vê aqui que o embrião que está alongando ele está aumentando de tamanho vocês veem aqui no microscópio de fluorescência normal aí se ele ainda estiver lá não estiver indo embora por causa da ponte vocês vão ver tem como passar isso aqui de novo só sair e voltar acho que ele foi muito rápido mas aqui já é um microscópio no vídeo lá na Alemanha o light sheet e que vocês vão ver se tocar que aqui está o fechamento dessas membranas extraembrionárias o aumento aqui de tamanho de visões celulares também reordenadas e também reorganização celular na sua maior parte que a gente consegue visualizar bem isso no embrião de tribônio o embrião de tribônio tem essa característica a gente tem cabeça o tórax e o abdômen e desse abdômen aqui que a gente vai gerar os novos segmentos similar ao que acontece em vertebrados que é o contrário da drosófila em que todos os segmentos são gerados ao mesmo tempo então qual foi a nossa principal pergunta nossa principal pergunta foi será que essa via de fog que eu falei para vocês fog, concertina, etc ela é conservada em todos os insetos então para isso a primeira coisa que a gente fez foi o que? vamos olhar onde cada um desses genes está expresso não vou entrar em detalhes para vocês a expressão tanto do FOI quanto do MIS que é o receptor quanto dessa subunidade alfa da proteína G ela é bastante dinâmica como a gente pode ver ao longo do desenvolvimento isso aqui são diferentes estágios ao longo do tempo mas só para sintetizar o local principal a gente tem essa expressão desse reino mensageiro a maior parte que sempre tem um overlap uma sobreposição e aqui essa região posterior que é justamente onde acontece aquela invaginação onde acontece a invaginação posterior então quando a gente estuda insetos e principalmente os insetos que a gente tem no laboratório a gente tem essa capacidade de diminuir a expressão dos genes do nosso interesse então nesse caso a gente usa tecnologia de RNA de interferência recentemente também foi estabelecido Cas9-CRISP também em Triboli a gente está tentando fazer isso agora no laboratório mas o que a gente pode visualizar é que quando a gente diminui a expressão desse gene FOG tudo que é FOG- é o que eu não tenho FOG a gente vai ver o que essas células extremilionárias essa região aqui também extremilionária essas células do âmina elas permanecem aqui na região dorsal se a gente comparar aqui com esse tipo selvagem isso aqui não está fora de foco essas células do embrião elas estão aqui dentro eu acho que vai ficar um pouco mais claro no próximo slide o que acontece é mais ou menos isso que a gente está visualizando então aqui a gente tem um embrião normal com todos os segmentos bem definidos a cabeça a região posterior aqui uma marcação nuclear por DAP quando a gente faz uma habilidização por esse mesmo fator a gente vê que aqui na região posterior embora a segmentação tenha acontecido ela agora está o que? toda em volta do ovo como pode ser visualizado aqui no DAP então a gente tem o que? a diminuição da expressão de FOG ou de membros dessa via ela leva a problemas na morfogênese a gente não ficou satisfeito o que a gente fez? a gente pegou uma linhagem transgênica nesse caso que no caso tinha GFP acoplada a uma actina polimerizada aqui são diferentes como eu sabia que o vídeo ia dar confusão achei melhor trazer também na verdade as fotos então aqui a gente tem no tipo selvagem a gente vê o que? todas essas células extraembrionárias elas vão migrar vão cobrir o embrião o embrião propriamente dito nesse estágio onde tem a seta aqui é onde as células extraembrionárias envolveram completamente o embrião selvagem por outro lado quando a gente faz o RNAi o que que acontece? quando a gente faz o RNAi de FOG ou seja a gente diminui a expressão do fome aqui acho que vocês já começam a visualizar essas células extraembrionárias elas permanecem na posição aqui o amnium aqui a serose existe uma certa tensão que essas células não conseguem migrar aqui por cima aí comparando os dois aqui vocês veem bem que aqui está o embrião e não há a migração dessas células extraembrionárias é mais ou menos esses esqueminhos que a gente está vendo aqui então é do blastoderma para gastulação a gente tem um movimento as células recobrem o embrião tanto as células da serosa quanto do amnium então os insetos também tem uma cavidade amniótica embora ela tenha evoluído independentemente aqui está o embrião aqui está o amnium eles estão dentro uma cavidade amniótica e recobertos por essa membrana protetora serosa enquanto que no cara que a gente diminui a expressão do FOG ou da concertina que é a proteína G a gente não tem embora a gente tenha uma internalização do mesoderma a gente não tem movimento dessas células extraembrionárias aqui só para mostrar que só para deixar isso tentando deixar isso bem claro que quando você tem aqui o tipo selvagem embrião as células extraembrionárias embrionárias em volta elas estão recobrindo o embrião aqui na região ventral essa região de futura fusão no FOG RNAi a gente vê que isso não acontece além disso a gente sabe que fica sempre essa vamos dizer a gente chamou de uma bola de tecidos que fica aqui do lado de fora que a gente eu não vou mostrar os dados para vocês mas a gente tem marcações que indicam que essas células aqui são as futuras células germinativas que ficaram do lado de fora do embrião então essa viticinalização de FOG agora a gente pode concluir que ela é necessária para a migração dessas células extraembrionárias e também para a formação dessa foceta primitiva que a gente chama de primitive pitch em inglês na região posterior uma vez que a gente não vê essa formação também dessa foceta primitiva aqui na região posterior isso tem consequências drásticas por embrião na verdade aqui está um embrião selvagem o intestino posterior normalmente ele fica apontado para o interior e pela falta da migração dessas células aqui o intestino posterior ele fica para o lado de fora obviamente que esse indivíduo morre e por último só para mostrar só para tentar entender eu vim falando para vocês até agora que a gente tem muitos aspectos são aspectos conservados da função desses genes que atuam na morfogênese eu só queria mostrar para vocês um caso recente de um gene que a gente acabou identificando através de um screening a gente fez uma análise de transcriptoma a gente na verdade fez uma análise de transcriptoma de um outro gene não vou falar o nome para não complicar a história mas é um fator de transcrição importantíssimo para o processo de formação de células chamada celularização então a gente fez uma análise de transcriptoma de embriões selvagens e embriões que tinham uma menor expressão desse gene que é essencial para a celularização a gente identificou mais ou menos uns 600 genes que são alterados e desses a gente focou naqueles que só existem especificamente em besouros e coleópteros e que são vou demonstrar alguns aqui para vocês o padrão de expressão de alguns genes esses genes são genes que não tem fora dessa ordem de coleópteros então eles evoluíram dentro dos coleópteros aqui estão os padrões de expressão deles e um deles chamou nossa atenção porque ele é expresso ao longo de outras regiões também nessa região posterior e assim por diante nos diferentes estágios então todos esses são candidatos interessantes para outros eventos novamente com essa ferramenta que a gente tem de RNA de interferência de diminuir a expressão de determinado gene a gente já pôde visualizar que pelo menos nos nossos ensaios iniciais a gente tem novamente um problema ou pelo menos um problema na migração dessas membranas extraembrionárias ou é concomitante com essa invaginação aqui do embrião comparado com o embrião controle mas que não só esse gene novo que é um gene que é específico de coleóptera tem no genoma de alguns besouros ele também tem um papel pós-embrionário provavelmente na formação das asas aqui está o controle aqui estão esses embriões eles não formam a asa também de forma apropriada tem alguns exemplos aqui de besouros que tiveram esse problema então o que acontece é que esse novo gene o gene que evoluiu que a gente já sabe que ele tem um domínio que nasce então provavelmente ele está dentro também da célula a gente tem algumas indicações que ele está internamente agora a gente está fazendo alguns ensaios funcionais clonando fazer anticorpo mas esse é um candidato interessante para alguns estudos futuros pode ser que ele também esteja envolvido também em processos morfogênicos então como eu falei que vai ser rápido 21 já estou chegando 22 qual seria a mensagem de que vocês levaram para casa existe uma interface entre a biologia celular e desenvolvimento acho que como eu vim falando até agora acho que com certeza até pela história comum por tudo aquilo que a gente vem conversando ao longo de todo dia não só dessa palestra e eu vejo que cada vez mais a gente vai caminhando para métodos de estudos cada vez mais similares hoje em dia você faz screening você faz screening em células você faz screening em organismo os métodos que são desenvolvidos em microscopia eles são bons para embrião eles são para biologia de desenvolvimento o processo de regeneração também são bons para células e cada vez mais a gente vai sendo influenciada por aquilo que a gente chama de estudos genômica funcional que é realmente você conseguir aumentar ou diminuir a expressão daquele gene e ver ou a sua célula ou o seu tecido no caso o seu embrião como que ele se comporta e outra coisa que eu acho que deixei claro para vocês que essa via de sinalização de folga concertina é conservada em diferentes insetos com alguns efeitos fenotipos diferentes uma vez que ele tem esses efeitos principalmente nas membranas extraembrionárias que só são presentes em insetos mais ancestrais então eu não podia deixar claro de agradecer o pessoal que está fazendo o trabalho lá em Macaé eu devo ressaltar que uma parte disso foi feita na Alemanha mas outra parte também boa parte disso foi feita lá em Macaé o Lupis que está me ajudando muito nesse projeto ele agora é pós-doc pelo INCT de entomologia molecular a Vitória também me ajudou muito agora ela foi para a França para o doutorado infelizmente uma evasão infelizmente infelizmente evasão de cérebros e os demais que também colaboraram com esse projeto os colaboradores esse projeto também foi iniciado junto na Universidade de Colônia na Alemanha todos aqueles que têm ajudado a gente nessa quase a caminhada do sonho de tentar fazer ciência no interior do estado do Rio de Janeiro muito obrigado a todos essa é a visão de lá gente dado o adiantado da hora tem tempo talvez para uma pergunta se alguém quiser fazer se não acho que não tem agradecer muito o Rodrigo foi ótimo e agora eu acho que Vanderlei se quiser fazer um encerramento ok eu acho que estamos chegando ao final desse dia proveitoso acho que foi muito boa a iniciativa da Cláudia como eu disse de manhã como membro da ABC eu apenas exigiram que houvesse um membro da Academia de Ciências para dar o patrocínio foi o meu papel e agora me cabe encerrar já que a nossa diretora a Lúcia Previato não está o Luiz Davidovitz está em São Paulo está retornando a solenidade lá dos membros jovens de São Paulo isso mostra que a Academia com essa iniciativa acertou e nós vamos prosseguir a próxima reunião será um simpósio semelhante a esse tratando a questão dos novos mecanismos de comunicação entre células sobretudo via microvesículas exossomos e também nanotubos que conectam células e estabelecem processos muito interessantes nós vamos levantar os brasileiros que estão trabalhando nessa área são muitos no caso dos exossomos menos no caso dos nanotubos mas certamente teremos aí um simpósio interessante aí nos próximos dois, três meses na reunião magna que é o grande evento da Academia aí logo muito brevemente uma programação extensa interessante muitos convidados do exterior convidados importantes um ou dois prêmio Nobel em diferentes áreas portanto é uma reunião que está aberta em inscrição para todo mundo o museu do amanhã um local belíssimo com todas as boas condições para um evento de três dias sendo que no segundo dia é aquele em que os novos membros eleitos tomam posse entre os que participaram de hoje dessa reunião temos o Amil Cantanuri que foi eleito membro da Academia de Ciências na última eleição e tomará posse portanto durante essa sessão magna por último eu agradecer aí a paciência de todos os que vieram de outros estados dentro do estado vieram de outras cidades e também agradecer os palestrantes que se deslocaram também de outros lugares para participar e fazer com que esse simpósio fosse bastante interessante e produtivo eu só espero que a partir daí colaborações surjam essa é uma coisa muito importante estabelecer colaborações mapeamos aí algumas metodologias quer dizer alguns temas obviamente que não se cobriu tudo a biologia celular está presente em muitos outros exemplos talvez possa surgir um segundo simpósio de biologia celular porque vários temas ou foram cobertos superficialmente ou alguns nem cobertos foram portanto merece um segundo segunda rodada desse simpósio talvez um segundo semestre isso não custa muito a academia não pode oferecer como sempre faz um lanche um pouco melhor estamos num momento de crise a crise geral falta recursos para muitas coisas e obviamente com isso o mais importante é nos encontrar nos representar os nossos resultados e eu particularmente estou convencido de que nós estamos chegando ao final da fase pior da ciência brasileira na próxima semana estaremos lançando chamadas de quase 600 milhões de reais inclusive o edital universal 2018 que de uma certa maneira reanima a questão do financiamento a ciência e tecnologia do Brasil então muito obrigado boa tarde boa noite ainda está claro obrigado